Para você ligado na Globo, a quarta-feira tem emoção pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Cruzeiro jogam aqui no estádio do Pacaembu em São Paulo. É um grande clássico do futebol do Brasil, revive a final do Brasileirão de 1998 e é um jogo importante para os dois lados. A torcida do Corinthians presente o Cruzeiro vindo para o campo. O Corinthians ganhou ontem na Justiça dois pontos do empate contra o Paissandu. Com esses dois pontos o Corinthians ganhou uma posição no Campeonato Brasileiro. O Corinthians agora ocupa na classificação a oitava posição com 46 pontos. E esse jogo pode ser encarado como aquele jogo que o Corinthians pode ultrapassar um obstáculo para ter horizontes melhores na vida no Campeonato Brasileiro. O Corinthians agora com 46 pontos está a três do Criciúma, que é o sexto colocado e está empatando com a vitória lá em Salvador. Então o Corinthians se conseguiu uma vitória, fica muito mais próximo do sonho da Libertadores da América, que tem sido o grande objetivo do time, pelo menos publicamente tem dito isso o torcedor do Corinthians e mesmo o grupo do Corinthians. Do outro lado tem o Cruzeiro, apontado, considerado um dos melhores, se não o melhor time do Brasil na atualidade. Os números do Cruzeiro no Campeonato mostram exatamente isso. Tem o Alex numa fase exuberante, craque de bola, o time é líder do campeonato, vem de um 3 a 0 maiúsculo em cima do Santos, com quem o Cruzeiro codividia a liderança do Brasileirão. E agora o Cruzeiro tem o apoio da sua torcida em todos os cantos, o torcedor do Cruzeiro vai, os mineiros que moram em São Paulo acompanham, o time do Cruzeiro precisa da vitória, ou pelo menos de um empate e assim vai se manter isolado na liderança do campeonato. Enfim, um grande jogo, esse Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro abrindo a rodada de número 32 do Brasileirão. Rodada que tem hoje nove jogos, um deles já encerrado. Terminou em Curitiba, Atlético Paranaense 2, Internacional 1. E você que sabe, a gente vai acompanhar todos os jogos, mostrar todos os detalhes pra você. Já fique aí com os gols de Atlético Paranaense 2, Internacional de Porto Alegre 1. O Inter saiu na frente, na falta cobrada na esquerda, o gol de cabeça do Flávio. O Internacional fez 1 a 0. O Atlético conseguiu um empate com um gol marcado pelo Dagoberto. Dominou, limpou, é bom jogador esse Dagoberto, hein? E depois o Thiago fez pênalti exatamente no Dagoberto, o botão na frente foi derrubado. Veja aí outra vez o pênalti do Thiago em cima do Dagoberto. Na cobrança o Alex Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o jogo, o Atlético agora sobe pra 39 pontos. E o Internacional fica com 50. Um bom resultado pra equipe... Que figura, hein? Um bom resultado pra equipe do Corinthians. O Cruzeiro também acha bom o Internacional perder porque são adversários diretos do Internacional. O Corinthians no sonho da Libertadores e o Cruzeiro até numa eventual subida do Internacional. Corinthians e Cruzeiro, o jogo que a gente vai acompanhar. Vamos já escalar os dois times, mostrar pra você como vem Corinthians, como vem Cruzeiro. O Corinthians reforçado por esse jogo, voltando com as voltas do André Luiz e do Gil. Tá assim escalado o time do Corinthians, do técnico Geninho. Rubinho no gol número 1. Na defesa, 2 Coelho também voltando ao time. 3 Anderson, 4 César. O Marquinhos tá suspenso. 6 Moreno, no meio 8 Fabinho, 5 Fabrício, 11 André Luiz, 7 Jameli, outro que retorna. Na frente, 9 Abuda, 10 Gil. Esse o Corinthians que agora tem 46 pontos. 11 vitórias, 11 empates, 9 derrotas no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Cruzeiro, o grande líder do Brasileirão. 17 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. O time que mais venceu, que menos perdeu, são 18 vitórias na verdade. 18 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. E tá escalado com Gomes no gol número 1. A defesa tem número 2 Maurinho, 4 Cris, 3 Edu Dracena. Tá voltando ao time. 6 Leandro, no meio 5 Augusto Recife. 8 Maldonado, 7zinho. O Endel tá fora. Número 10 Alex, 9 Mota. O Márcio Nobre machucado. E 11, Aristi Sabao. Esse o time de Wanderlei Luxemburgo. 61 pontos ganhos no Campeonato contra 46 do Corinthians. O trio de arbitragem pro jogo, que tem o retorno do André Luiz ao meio campo do Corinthians. Vem do Rio Grande do Sul. O árbitro para a partida é o árbitro da FIFA, Carlos Eugênio Simon. Que tem como assistente José Carlos Oliveira, Altemir Rausman. Vai começar o jogo aqui no estádio do Pacaembu. Corinthians e Cruzeiro. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, com uma vitória. Sobe e sobe muito na classificação. Se conseguir vencer, vai a 49 pontos. Fica um ponto do Internacional, que é o quinto colocado. O time do Cruzeiro, pelo menos empatando, vai manter a liderança isolada do campeonato. Pro Cruzeiro. É a manutenção desse ótimo ritmo do time do Brasileirão. Para o Corinthians, é a chance de vencer no líder. Todo mundo quer tirar uma casquinha do líder. Se encher de moral e tentar buscar a sua vaga, pelo menos na Libertadores. Ou sonhar ainda com o título. Nesse momento está sendo respeitado um minuto de silêncio aqui no estádio municipal do Pacaembu, em São Paulo. Um minuto de silêncio sendo respeitado aqui no Pacaembu. Antes do início da partida, antes do início de Cruzeiro e Corinthians. Balem jogo. Saída do time do Cruzeiro. Está rolando para você, ligado na Globo. Mais um jogão do campeonato brasileiro de 2003. E o Cruzeiro vai para o campo de ataque. Olha o Alex. Já começou dando um toque bonito de letra, mas foi muito forte. A bola tocada de cabeça pelo César. O Rubinho faz a reposição pelo time do Corinthians. Já buscando o Gil. Protege o Cris. A bola vai embora. Ficou muito tempo fora do time do Corinthians. O Gil, olha o toque do Alex. Toque bonito do Alex com menos de 20 segundos de jogo. Ele fez aquela jogada. O Gil ficou muito tempo fora do time do Corinthians. Lesões musculares. Está de volta agora. É um reforço para o Corinthians, como é o André Luiz. E o Cruzeiro tem a volta do Edu da Sena. E tem a presença do Zinho no meio do campo. Do Mota no ataque em relação ao time que ganhou do Santos. E lá vem Cruzeiro com o Augusto Recife. Boa bola enfiada no meio. Tentando o Mota. Afastou o César. Cléber, um minuto de silêncio com homenagem à mãe do Coronel Gerson Rezende, que é responsável pelo policiamento do Pacaembu. A informação do Guilherme Mendes vai acompanhar todos os passos do Cruzeiro. O Fernando Rocha está com a equipe do Corinthians. E o Cruzeiro vai para o campo de ataque. Zinho trabalhou com o Leandro. O Leandro toca um pouco mais atrás para o Edu Dracema. Aí o Cris. Ameaça o lançamento com bastante espaço. Fica com a bola no campo de defesa. Vai saindo o gol na rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Edilson. Flamengo 1, Guarani 0 em Campinas. O jogo começou agora, às 9h40 da noite. Já começa marcando o time do Guarani. O time do Flamengo contra o Guarani. O arremesso lateral é para o Corinthians. Quer dar uma passada na rodada? Então vamos conferir, ó. A rodada. Já teve o jogo encerrado. Atlético Paranaense 2 Internacional 1. Você viu os gols. Nós temos em andamento as seguintes partidas pelo Campeonato Brasileiro. Goiá 0, Fortaleza 0. Paissando 2, Bahia 0. O Vitória está empatando com o Criciúma em Salvador 1 a 1. Grêmio 1, Ponte Preta 1 em Porto Alegre. Esses são jogos que começaram às 8h30. Começou agora, às 9h40, Paraná e São Paulo. 0 a 0. Também jogo das 9h40, Santos e Juventude. 0 a 0. E nós temos ainda o jogo do Guarani contra o Flamengo. 1 a 0 para o Flamengo em Campinas. Aqui 0 a 0. Corinthians e Cruzeiro com 2 minutos e meio de jogo. O Corinthians ataca com o André Luiz. Taca a bola no Gil. Passa o Moreno. Gil segura. Rola no Moreno. O André Luiz é opção. Moreno recebe o combate. Não deixa a bola sair. Agora sim, o Augusto Recife tocou para a linha lateral. Arremesso para a equipe do Corinthians. Já cobrado pelo Moreno para o André. Parte André. Para cima da marcação do Maldonado. Deixou o Maldonado para trás. Boa bola para o Moreno. Prepara o cruzamento. Na entrada da área, o toque. Mas já havia sido marcado um impedimento. Pelo bandeira, o Altemir Hausmann. O impedimento deve ter sido do Moreno nesse lance aí. Já é a primeira participação do Arnaldo. César Coelho de olho no trio de arbitragem. Começou bem o trio de arbitragem, Arnaldo. O Bandeirinha errou nesse lance. No momento do passe estava na mesma linha. Mas o trio é bom. Simo é o principal ato do futebol brasileiro. O jogo é de muita responsabilidade. Vamos esperar que ele, a sua atuação, não tenha nenhuma influência no resultado do jogo. Que não haja nenhum problema de expulsões. Enfim, que a arbitragem passe, já percebido. Aí o Maldonado chegando e tirando essa bola. Fernando Rocha, como é que o Corinthians pensa esse jogo, Fernando? Será que é o jogo de pular o obstáculo e seguir em frente com objetivos mais bonitos do campeonato? Com o horizonte mais bonito do campeonato? Durante a semana, Kleber, o técnico Geninho disse várias vezes que esse jogo valeria muito mais do que os três pontos. Ele considera que vencer o líder do campeonato pode ter um efeito muito grande no clube. Enfim, e pode também aplacar as críticas que ele vem recebendo há algum tempo nesse campeonato brasileiro. Não há dúvida que na matemática do futebol, a matemática do futebol, às vezes, vencer um adversário que é líder, que é apontado como um dos melhores, vale muito mais mesmo do que três pontos. E o Cruzeiro sabe disso, inclusive está preparado para enfrentar cada vez mais dificuldades, né, Guilherme Mendes? Todo mundo quer tirar uma lasquinha do líder. É, para o Vanderlei Luxemburgo, o jogo de hoje deve ser muito mais difícil do que foi a vitória sobre o Santos. Daqui para frente, o próximo jogo para o Vanderlei sempre vai ser o mais preocupante. Falta no meio do campo para o time do Cruzeiro, o Cris foi derrubado pelo Gil. Quatro minutos e meio, vem embora o Cruzeiro com o Maurinho. O Macambu recebe até um bom público, não é? O torcedor do Corinthians anda bem ressabiado com o time, mas vem assistir a um bom espetáculo na esperança de uma recuperação. E o do Cruzeiro, claro, está feliz da vida. Onde o Cruzeiro vai, o torcedor não falta. Sai jogando o time do Corinthians. O Maristos Sábado se chocou ali com o jogador corintiano, ficou sentindo o rosto, uma dor no rosto. Foi com o André Luiz, Cleber. Aí o Moreno vem para a jogada. Toca no André Luiz. O Moreno dispara, o Augusto cerca, o Maurinho vai para o combate e o André Luiz toca de novo com o Moreno. Já está o Maurinho em cima dele. O Cruzeiro está bem fechado no campo de defesa. O Corinthians busca um espaço, não encontra. Augusto Recife toca a bola para frente buscando o Aristiz Sábado. O juiz vai marcar falta do César em cima do Aristiz Sábado. Casa Grande. É uma matemática que não deve ser considerada errada do Corinthians. Ganhar um jogo com esse vale mais do que três pontos. Essa foi a cabeçada do Aristiz Sábado com o André. Pareceu absolutamente sem querer. É lógico, o Jirinho tem razão. Ele puxa um lado psicológico interessante. Eu acho que é um jogo que pode acontecer tudo, Cleber. O Cruzeiro é muito melhor que o Corinthians. A própria classificação mostra isso. Pode chegar aqui e golear o Corinthians. Como não seria absurdo, o Corinthians vencer a partida. O Corinthians não é uma boa equipe, está em formação, mas tem toda a força. A torcida está apoiando e sabe da tradição. É muito difícil o jogo para o Cruzeiro, mas pode acontecer qualquer coisa. Nada é absurdo aqui no Papão Indú. Você viu que o André saiu do campo. Aquela cabeçada com o Aristiz Sábado machucou a boca do André. Parece que está sangrando ele sendo atendido fora do campo. É, machucou a boca do André e o rosto do Aristiz Sábado abaixo do olho esquerdo. Ele sofreu um pequeno corte. Os dois estão fora do campo. E vem embora a equipe do Cruzeiro com o Maurinho. Trabalha com o Alex. Alex faz o drible. Foi travado pelo Anderson. Chegou bem, chegou na bola. O zagueiro do Corinthians. Briga por ela, Maldonado. Ele briga, ganha. E aí solta para longe. Dadá, maravilha. Também está acompanhando para a gente. Está comentando. Olha que bela figura, Dadá. É, Cléber. Nós estamos na expectativa aí de gols. Porque há 11 anos, precisamente 16 jogos, Corinthians e Cruzeiro não empatem 0x0 no Brasileiro. Então, esse 0x0 aí está descartado. Dadá entende de gol também. É verdade. Faz 11 anos. Aliás, o primeiro jogo entre os dois e 71 pelo Campeonato Brasileiro foi 0x0. Agora já faz 11 anos. Entende de gol também? Não, pô. É o que ele mais entende é de gol. Eu quis dar uma força para você, rapaz. Eu só quis dar uma força para você. Tudo bem. Eu não podia deixar passar batido. Eu só quis ser simpático com você. Entende de gol também. Porque eu falei, ah, o Casagrande foi esse atravante. O que o Dadá não dá nem para comparar em relação ao número de gols. Ele fez um pouquinho mais? Muito. Vai embora o time do Corinthians. Mais uma reposição de bola para a equipe do Corinthians. A falta em cima do Gil. O André Luiz já bateu. Toca a bola no meio. Vai trabalhar o time do Corinthians com o Fabrício, que vem buscar o jogo. Empurra para o Abuda. Se mexe. O Jameli se apresentou. Ele tentou. O passe foi marcado. O time do Corinthians recupera a posse de bola. Opção do Anderson. Para não correr risco é o goleiro Rubinho. Vai para cima dele o Mota. Rubinho passou a bola. Tentou passar a bola para o Moreno. Bateu muito forte nela. Arremesso lateral. Você vê que o Sábado está com a proteção ali no rosto por causa daquele corte. Depois da trombada com o André Luiz. Bem embora o time do Corinthians. Bola do Jameli no meio para o Fabrício. Fabrício faz o passe para o Gil. Posição normal. Botou na frente. Chega o Chris. Faz a proteção. Sai do gol. O Gomes fica com ela. Começa bem o jogo. O Corinthians tomando a iniciativa. Indo para o ataque. O Corinthians buscando o gol. O Cruzeiro como sempre muito bem armado na defesa. E com contra-ataques que são mortais. E essa posição era boa. Agora andou bem o Bandeirinha. Né Arnão? Jogada normal. Em 1940 começou a história de Corinthians e Cruzeiro. Um 6 a 3 para o Corinthians. O Cruzeiro ainda chamava na época Palestra Itália. Na época da segunda grande guerra mundial. Que o Cruzeiro e também o Palmeiras mudaram de nome. Os dois eram Palestra Itália. Aí a boa presença do Anderson fazendo o corte. Antes que a bola chegasse no Mota. Bola para frente. Edu Dracena fica com ela. A Cris domina. Até aí o Cruzeiro tem liberdade. Recebe o Maldonado. O time do Corinthians marcando do meio para trás. Augusto Recife também trabalha. O Maurinho está livre. Recebe. Agora já vai chegar alguém do Corinthians para dar o combate. É o André Luiz que vem para fechar o caminho do Maurinho. Aristissabal. O André vem de novo no Aristissabal. Ficou moreno no Maurinho. Bola no meio para Zinho. Nesse momento o Corinthians todo concentrado no campo de defesa. Todos os jogadores do Corinthians no campo de defesa. O Cleber, o Corinthians tem uma distribuição interessante de marcação. A bola estava do lado direito. Todo mundo vem aqui. Eles dão o lado esquerdo. Mas o jogador do Cruzeiro não tem como lançar. Porque eles estão sendo marcados de perto. Quando o Cruzeiro virou. Conseguiu ir tocando. Foi lá para o outro lado. Todo mundo correu daquele lado e fecharam o Leandro. É uma distribuição interessante. Fecha o espaço. Tem que tomar cuidado só com a virada de jogo. Quem tem essa condição é o Alex. Se marcar o Alex em cima, dificilmente essa virada vai acontecer. Esse é o caminho. Está marcando o Cruzeiro. E o Cruzeiro sabe que vai ser cada dia mais marcado. E o Alex, inclusive. Olha o Abuda brigando por ela. Ganhou, cruzou. E o Gomes fez a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Bank Line. Feito para você fazer tudo. Parte para o campo de ataque a equipe do Cruzeiro com o Leandro. Bola rolada. E dominada pelo Maldonado. Ele faz o passe na direita para o Maurinho. Aí vem chegando na marcação o Moreno. Maurinho toca atrás para o Maldonado. E ela vai embora. Inclusive, Nariu, nessa observação que fez o Casagrande, você percebe que o Cris, o Edu Dracena, o Recife e o Maldonado, esses têm alguns espaços. Os outros, o Corinthians aperta. É, o Casagrande, ele já acertou na música. A mentalidade do Corinthians é dar espaço para os jogadores menos habilidosos e os habilidosos terem marcado as sete chaves. Agora, por exemplo, o Fabinho estava em cima do Alex. Dificultou a jogada do Alex. O Edu Dracena recebe. Olha o Cris. Esse tem liberdade para trabalhar, armar. Olha para o Maurinho aqui na direita. Agora o Corinthians adianta um pouco mais a marcação. O Jameli fica no Maldonado. O Abuda faz uma sombra ali, tanto no Dracena quanto no Cristian, no Cris. E os dois ficam tocando a bola. Cléber. Oi, Fernando. O técnico Geninho disse também que o Alex não sofreria uma marcação especial. Ele disse que o Alex teria pela frente ou o André Luiz, ou o Fabinho, ou o Fabrício e outras surpresas durante o jogo. Mas nunca um marcador especial. No momento é o Fabinho que está em cima do Alex. E quem recebe a bola é o Leandro, fazendo o passe para a movimentação do Zinho. Recebe o Zinho, vai para a esquerda. Em cima dele na marcação, o Fabrício. O Zinho consegue o cruzamento. Teve dificuldade, a bola foi. O Rubinho quase largou, mas ficou com ela sem nenhum problema. Aí o técnico Geninho, do Corinthians. 55 anos de idade, o Geninho, ex-goleiro, campeão brasileiro de 2001 pelo Atlético Paranaense. Técnicos, super campeões. Nós temos aqui hoje o Vanderlei Luxemburgo. Está aí, você vendo, com o seu terno azul marinho. Tem três títulos brasileiros, né? 93 e 94 pelo Palmeiras. E 98 pelo Corinthians, ganhando a final exatamente contra o Cruzeiro. Mais dois. Ele não esconde ninguém que quer ser o primeiro técnico tetracampeão do futebol brasileiro para colocar o nome dele em definitivo na história do nosso futebol. O que eu ia dizer, o Enio Andrade e o Rubens Minelli são os outros treinadores que têm três títulos. O Rubens Minelli é o único que tem três seguidos. 75 e 76 pelo Internacional, 77 pelo São Paulo. O Enio Andrade foi em 79 pelo Internacional, 81 pelo Grêmio e em 85 pelo Curitiba. É o único que tem três times diferentes. Bola lançada para o Maurinho. Ele recebe, faz o cruzamento, a bola desviada, vai pela linha de fundo e é tiro de meta porque a bola bateu no Maurinho antes de voltar, antes de sair para a linha de fundo. O problema de ficar revezando a marcação no Alex é exatamente esse. Ele movimenta de um lado, pega o Fabinho, vai para o outro lado, vem o Fabrício, às vezes é o Anderson. Às vezes, numa movimentação, ninguém pega, ele pega na bola e lança o Maurinho como ele lançou agora. É um jogador que, na minha opinião, tem que ter um jogador próximo sempre e outro na sobra. Não dá para ficar revezando com o Alex. Numa bobeira que você der, ele vai enfiar uma bola, vai fazer o gol, vai fazer uma jogada interessante. Você viu o César amarrando a chuteira do Rubinho? Você já tentou amarrar a chuteira de novo? É impossível, impossível. Ele tem que contar mesmo com a colaboração do companheiro. Agora há pouco também, o André Luiz chegou aqui à beira do gramado e trocou de camisa naquele choque com a Ritz Zabal. Ele ficou com a camisa cheia de sangue. Tudo pela elegância. Vem embora a equipe do Cruzeiro com o Zinho. O Zinho toca atrás para o Cris. Zinho, Alex, Mota, Aristiz Zabal. São muito marcados. Os laterais, menos. Saindo o gol na rodada. O gol é de Alex. O Guarani empata com o Flamengo. 1x1, Guarani e Flamengo. O time do Cruzeiro trabalha com o Augusto Recife. Toca a bola no Alex. Agora ele tem algum espaço. Chega o Fabinho na marcação. Alex recuou para o Maldonado. Traz aqui pelo lado direito. Tentou o passe para o Maurinho. Errou tudo. Moreno quis ligar de primeira. Vai ter que correr o Gil. Correu, pressionou e ganhou o arremesso lateral. A bola era muito mais para o Augusto Recife. Valeu a pressão do Gil. O torcedor do Corinthians está em um bom ritmo para o jogo. Jameli. Toque de primeira para o Gil. Tenta dar um balão ali no Maurinho. Maurinho vai em cima dele. Consegue afastar a bola. Volta do Corinthians com o André Luiz. O passe do André ficou no Augusto. O Recife ganha arremesso lateral à equipe do Cruzeiro. De 71 para cá no Brasileirão. 33 jogos com 10 vitórias do Corinthians. 10 vitórias do Cruzeiro. E 23 empates. Absoluto equilíbrio do confronto. No primeiro turno, Gil marcou para a equipe do Corinthians. David para a equipe do Cruzeiro. E o jogo terminou 1 a 1 lá em Belo Horizonte. O Jameli agora entrou de forma mais dura. De forma solando. O juiz de identidade da vantagem preferiu marcar essa falta. Mesmo que o Cruzeiro pudesse atacar. Por quê? Por isso ele faz um tipo de atragem preventiva. Para evitar algum acidente mais grave. Então respeitou o visual do Jameli. Que é o primeiro imperador do Brasil. Ele está com a cara do Dom Pedro primeiro, o Jameli. Bom, ele está com a cara do Dom Pedro primeiro. Apesar de parecer com o Dom Pedro primeiro. O Jameli deu o nome ao novo visual de mosqueteiro corintiano. Fez uma boa média, né? Mosqueteiro, segundo o Corinthians. Mas a situação está mais para a independência ou morte, né? Está precisando bradar isso com a espada, né? Vem para o cruzamento. Morena, bola vai agora pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Aí o visual do Jameli. O Jameli fez um gol no campeonato. Ficou fora da última partida porque estava suspenso. Vai para a cobrança de tiro de Metal Gomes pela equipe do Cruzeiro. Joga a bola direto lá para o campo de ataque. Vai subir o Mota. Conseguiu tocar de cabeça. A briga é do Anderson com o Aristissabal. Vem a bola atrás para o Maurinho. Parte para o campo de ataque o time do Cruzeiro. O Maurinho sempre disparando. Aparece bem pelo meio o Maldonado. O Alex flutuou. Ficou livre. Recebeu. Chega o Fabinho. Alex rola. Para o Leandro. Vem o cruzamento. Bola para a área. Afasta César dentro da área do Corinthians. Buscou. Dominar essa bala ou a Buda. Só tocou nela. Ela foi direto para o goleiro Gomes. Se no Campeonato Brasileiro é um grande equilíbrio entre os dois. Na história em 54 jogos o Corinthians está na frente com 22 vitórias. O Cruzeiro ganhou 15 e são 17 os empates. Alguns números desse grande clássico. Eu repito. Foi a final do Brasileirão de 98. Com dois empates e uma vitória do Corinthians deram o título ao Corinthians. O segundo título do Corinthians que tem três. Ganhou em 99. Aí o Maurinho no arremesso. Você viu que o Geninho estava gritando ali perto com o Gil. Enquanto o Corinthians é atacado. Ele acerta a posição do Gil e do Abu da Lama Vak. Já tocou mais a bola o Corinthians na casa. Agora está dando muito balão para o campo de ataque. Eu ia falar o seguinte. Eu vou falar uma coisa. Que eu estou errado. O Geninho está certo. Mas é verdade. Mas é difícil ver o Corinthians jogar em casa. Só se defender. Está se defendendo bem. Está marcando bem. Mas dá um chutão para frente. O Cruzeiro pega a bola de novo e vai para o ataque. Mas o Corinthians hoje tem que jogar contra o Cruzeiro assim mesmo. Se preocupando muito mais em marcar a equipe do Cruzeiro. Do que sair para o jogo jogar aberto. Se jogar aberto é capaz de tomar uma goleada. Mas é difícil. Mas no começo do jogo até que estava saindo um pouco mais. Tocando mais a bola. Mas agora o Cruzeiro apertou a marcação. E o Corinthians vai ir até o que eu chego. O Cruzeiro apertou a marcação. Já está começando a pegar uma sobrinha. Um toque de bola. Está tomando a bola muito no meio. E o erro do Cruzeiro é o chutão. Não pode dar o chutão. Toma a bola e tenta tocar. Mesmo que for atrás. Mas tem que ficar com a bola. Bem caminhando a bola a equipe do Cruzeiro com o Zinho. Entra a jogada de linha de fundozinho. Fez o passe. Está impedido ali pelo lado esquerdo. Bem aberto. O Leandro marcou o impedimento. O José Carlos Oliveira. Posição irregular. Aí nenhuma dúvida. Né, Arnold? Impedimento. No momento do passe estava lá na frente. O bandeirinha José Carlos de Oliveira. É o último ano dele no quadro da FIFA. Como bandeirinha. É antigo mesmo. Quer dizer que perdeu o Copa do Mundo. O goleiro Gomes fica com a bola. Globo. A gente se vê por aqui. Rainha System. Esporte no limite do Brasil. Aqui no Pacaembu nós já temos 19 minutos passados. Outro impedimento marcado. Agora do Aristes Sábado. Não, ele deu saída de bola. Aí deu impedimento mesmo. Ele deu bem de novo. Não deu não. Deu. Bandeirinha. Arremesso lateral para a equipe. Do Cruzeiro. O time do Corinthians vive um instante agora de desacerto. Não está conseguindo mesmo ficar com a bola. Aí o Alex tocou no Zinho. Zinho para o Maldonado. Ele vem de trás. Chega no combate. Ganha bem o Jameli. Bota na frente o Jameli. Maldonado corre atrás dele. Jameli protegeu. Rolou. A bola chega no Fabrício. Fabrício de novo para o Jameli. Tentou um passe para o Abuda. Bem colocado na defesa o Edu Dracena. Faz o corte. E agora o contra-ataque do Cruzeiro. Bola do Zinho para o Alex. Do Alex para o Mota. Do Mota vai para o Aristes Sábado. Não deixa a bola chegar ao Anderson. Faz o corte o César na zaga do Corinthians e não o Anderson. E foi um corte preciso, hein? Porém o Cruzeiro tem um contra-ataque que é absurdamente bom. Pensado. E o Alex começou a abrir para o lado para sair da marcação. Para abrir espaço. Vai para a cobrança de escampanha o time do Cruzeiro. Vem o Alex. Olha a bola chegando no Dracena. Tem a chance o Maurinho. Gol! O Maurinho do Cruzeiro. 21 minutos. Na cobrança do escampanha. O Cricinho gostou com o jogador da equipe do Corinthians. O Dracena brigou pela bola. Ela sobrou para o Maurinho. Ele encheu o pé direito. Manda para o fundo do gol do Corinthians. Maurinho, camisa 2. Primeiro gol do Maurinho no campeonato. Ataque do Cruzeiro chega a 70 gols do Brasileirão. 1 para o time do Cruzeiro. 0 para o Corinthians. Ele estava chegando, estava chegando, estava chegando. E acabou fazendo o gol de uma bola parada. É, Dario. Uma bola parada. É, Cleve. 700 megatons. Ó, o estrondo foi tão retumbante que eu escutei aqui. Faz que deixou também o Casagrande meio surdo aqui. Que pancada. Você vê como é que é. Foi a primeira finalização do Cruzeiro no jogo. Aí para a cobrança de falta o time do Corinthians. Bora do Fabricio para dentro da área. É só um tiro de merda. Estava tocando a bola, não finalizou. A hora que mandou para o gol. Você viu como eu estava errado e o Geninho estava certo? A primeira... O gol saiu na hora e o Corinthians achou que dava. Tomaram a bola no meio, atacaram em 5 jogadores. Esqueceram do Alex, esqueceram de todo mundo. Cruzeiro tomou a bola, tocou o Alex, saiu na cara do gol. Escantei 1 a 0 o Cruzeiro. O do Maurinho. Então é aquilo que eu estava falando. É difícil ver o Corinthians jogar daquela forma quanto o Cruzeiro. Mas tinha que ter ficado ali. É assim mesmo que ele joga. Hoje é assim. A diferença é muito grande. Não pode achar que dá, que não dá. Você tem que marcar e arriscar um contra-ataque de vez em quando com 2, 3 jogadores. Foi para cima com 5. Abriu o espaço, tomou o gol. E vem de novo o time do Cruzeiro com o Ares de Sábado. A bola no meio para o Zinho. O Alex de primeira. Ele faz o passe. Bonito o passe do Alex. Tem classe, categoria, visão de jogo. O Leandro tenta. O time do Corinthians toma. O detalhe é esse que o Casagrande acabou de se alientar. O Corinthians estava no ataque. E lembra do contra-ataque? Zinho, Alex. Lá na ponta esquerda, um passe de primeira para o Mota. O Aristissá botava para fazer o gol. A Zaga conseguiu cortar. Daí saiu o escanteio. Vem o Moreno. Faz o cruzamento para a área. Tenta Jamela de cabeça. Cabeceou e cabeceou para a bola. O Cleber, dois detalhes. O primeiro, quando saiu o escanteio, o Vanderlei gritou para o Maurinho. Vai, Maurinho. Vai que é sua. E a bola acabou sobrando para ele. O segundo detalhe que o Cruzeiro entra para a história do Campeonato Brasileiro com esse gol. É a primeira equipe a marcar 70 gols numa só edição do Campeonato Brasileiro. Superando a marca do Vasco. Que em 97 havia marcado 69. E outro detalhe, Cleber, que o gol saiu de um tiro de canto. Foi um passe do Alex para o Mota. E o Mota chutou e o zagueiro do Corinthians curtou. O Mota estava impedido daquele lance. O juiz não marcou e marcou o tiro de canto. Agora saiu o amor, percebeu só ele. Vamos ver daqui a pouco de novo. No passe do Alex para o Mota, quando ele cruzou. É, passou a repetição do lance. Daqui de cima eu fiquei na dúvida. Depois eu vi a repetição do lance. E aí não ficou? É uma posição estranha. Eu queria, se pudesse ver, para desfazer essa dúvida. Vamos dar uma olhada daqui a pouquinho. 1 a 0 para o time do Cruzeiro. Vem embora o Corinthians. Moreno tenta o cruzamento. A bola desviada vai para fora. Agora quem está fazendo festa, quem está na alegria absoluta, é a torcida do Cruzeiro, aliás. Faz tempo que a torcida do Cruzeiro está absolutamente alegre. 70 gols no campeonato. Esse é o 32º gol do Cruzeiro. Está dando mais de 2 gols de média. Vai para a cobrança. Descanteio o time do Corinthians. Bateu o coelho. Bola desviada pelo Maurinho. Pega o rebote Moreno. Passe feito pelo Fabrício. Olha o Anderson onde está. Tentou o passe para o Gil. Corte feito. Ainda briga pela bola. O time do Corinthians se estatelou no chão ali. O César. Fabrício faz o passe para o Coelho. Está aqui do lado esquerdo. Ele que cobrou o escanteio. Agora faz o cruzamento para o Abuda. Tentou ajeitar. Não conseguiu. A bola foi embora. Olha o lance que o Arnaldo falou. Acho que não, hein, Arnaldo? Mesma linha. Não foi, não. Foi, não. Mesma linha. É que daqui de cima a impressão que deu. Mas não foi, não. Impedimento, não. Foi, mesma linha. É eu. Posição legal. Legal. Eu que estou errado. Um belo contra-ataque. Mais um. Aristissaba. Olha o passe do Aristissaba para o Alex. Na hora de dominar a bola escapou um pouco. Ele não conseguiu botar na frente. Mas faz o giro. Faz o cruzamento. Subiu para afastar o César. A bola volta do time do Corinthians. O torcedor do Corinthians quer rapidez desse contra-ataque. A defesa do Cruzeiro já está recomposta. Acabou segurando demais o Fabrício. E o Maldonado foi lá e fez a falta. Com 26 minutos se aproximando. Um para o Cruzeiro. Gol de Maurinho. Zero para o Corinthians. Jameli não conseguiu dominar. Vai subir o César. Batou no peito. A bola escapou. Ele divide. E agora a bola foi embora. Não chegou a ir embora. O giro não vai ficar a falta. Vai dar o Maurinho. Vai dar cartão amarelo para o Maurinho. Pela dividida. O que você achou, Arnaldon? Uma disputa de bola. Onde o Maurinho foi um pouco imprudente ao chegar atrasado por cima e acertar. Por causa dessa imprudência, cartão amarelo bem aplicado. Cartão amarelo, portanto, para o Maurinho. Torcida do Corinthians não fica calada, né? Ainda continua depositando confiança no time. Agora um erro perigoso ali do Fabrício. Boa retomada do time do Cruzeiro. Vem o Leandro. Está no meio da área o Aristissaba. O Mota chega. O Leandro toca para o Alex. Encostou o Fabinho. E eles ficam trabalhando ali pela esquerda. Alex, Leandro e Zinho. Os três canhotos do time. E aí a falta. Agora chegou mais pesado o time do Corinthians. O Corinthians continua com dez jogadores. César está fora de campo. Geninho irritadíssimo. E o Cruzeiro tem uma falta. E o técnico deve ficar mais... O César está voltando agora. Arma um esquema defensivo e toma um gol de bola parada. O técnico deve ficar louco da vida. Um gol de escanteio. Tudo bem que a jogada começou num contra-ataque espetacular do Cruzeiro. O César voltou, mas o Marcos Vinícius vai para o aquecimento. Não sabe se vai dar para o César lá ainda não. Está tendo empurra e empurra dentro da área. Para evitar problema, o Carlos Eugênio Simo, hábito do jogo, já vai lá conversar com o Edu Dracena. Que está enroscado com o Anderson. Vai para a conversa de falta do time do Cruzeiro. Partiu o Alex, bateu, bola perigosa, afasta o Anderson. Dentro da área do Corinthians, o Alex deixa a bola embora pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro. 28 minutos. Vai saindo o gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio faz 2 a 1 na ponte. Elton. E no Paraná, em Curitiba, Luiz Fabiano. São Paulo, 1, Paraná, 0. Portanto, Luiz Fabiano chega a 21 gols. Se iguala ao Dimba na artilharia do Campeonato. O São Paulo faz 1 a 0. E o time do Grêmio vai, enfim, conseguindo uma vitória. Fazendo 2 a 1 em cima da ponte preta. André Luiz. Passe para o Jamelio. Ele corre junto com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer a proteção. O Jamelio atropela. E o Juiz acaba marcando a falta que favorece a equipe. Toro Cruzeiro. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. A cerveja que desce redondo. É difícil jogar de centroavante no time do Cruzeiro, Dadá? Ou é mole? Mamão com açúcar. A bola vem redondinha. Os jogadores não tem ciúme, não tem inveja. Toca para quem está em melhores condições. Rotatividade total no campo. O time do Cruzeiro está muito bom. Outro gol que sai é lá em Belém do Pará. Paissandu 3, Bahia 0. Paissandu perdeu ontem 4 pontos, não é? No tribunal. Na comissão disciplinar do tribunal. O Paissandu ganhou da ponte preta. E perdeu os 3 pontos. Empatou com o Corinthians e perdeu o ponto. Então o Paissandu caiu para 36 pontos, para a 18ª posição. O Corinthians subiu para a 8ª posição com 46 e a ponte também melhorou. Foi a 37. E o Paissandu ainda corre riscos pelos jogos contra o São Caetano e contra o Fluminense. Olha aí a jogada do time do Corinthians. Tentou arriscar de longe o Fabrício. A bola foi embora. Só para explicar, o presidente José Torinho do Paissandu estava suspenso e assinou o contrato de três jogadores, do Aldrovane, do Borges Neto e do Júnior Amorim. Eles jogaram, os times reclamaram, o impedimento com o Aristissabão. E no primeiro julgamento, cabe um recurso, o Paissandu perdeu os pontos. Hoje, nessa vitória, por 3 a 0 contra o Bahia, os três não estão em campo. Vem trabalhando a equipe do Corinthians com o Gil. Saiu um pouco da esquerda, recebeu lá no meio, acabou sofrendo uma falta. E depois, um tranco ali no Maldonado, que fica como se tivesse sido atingido no rosto. Acabou sendo mesmo, Arnaldo, mas não pareceu que o Gil deu nele, né? O Gil abriu o braço formal, ou não? O Gil quis proteger, e aquele braço à direita do Gil tocou no rosto, bateu no rosto. Um choque que acontece no futebol. O Maldonado já está de pé, tanto é que o Simon não deu o cartão amarelo, não deu nada. Aliás, não teve nenhum amarelo no jogo. Teve do Maurinho. Ah, o do Maurinho, claro. Que é a letrada do Maurinho. Do Maurinho. Do César, do César. Vem esse canteio à equipe do Corinthians, no cruzamento do Abuda. O Vanderlei está preocupado, Cleber, com o ato do Carlos Eugênio Simon. Diz que a todo instante o juiz olha para ele, tentando flagrar alguma atitude inconveniente do treinador. Agora, por exemplo, está olhando. A equipe do Corinthians com o Coelho. O Coelho tocou para o Fabrício. O Fabrício fez o cruzamento, impedimento do Abuda. Já foi marcado. Está parado o jogo. Eu dei risada, porque é impressionante como... Todo mundo é perseguido por alguém, né? Não tem jeito. Olha, estava impedindo essa bola aí, é mal? Estava não. Mesma linha. O momento que ele bate, está na mesma linha do zagueiro. A regra é clara. Mesma linha não entra de meio. É, estava não. Saiu antes. Saiu depois do lançamento do zagueiro do Cruzeiro. Ele está de olho para ver se o Wanderlei vai sair da área técnica. Agora está na moda. Botou o pé fora da área técnica e está expulso. Embora o Aristissabão. Aristissabão domina pela direita. Vai fazendo a jogada. Recebe a marcação do Moreno. Protege bem a bola. O Aristissabão aí toma falta. Outro que cresceu novamente. Sempre foi bom de bola, né? No São Paulo. No Santos teve uma contusão grave no joelho. Depois voltou. Jogou no Vitória. Está no Cruzeiro. E está sempre bem o Aristissabão. É o artilheiro do Cruzeiro com 19 gols. A ponte empata o jogo. E o Paraná também empata. Marquinhos fez o gol do Paraná. E o gol da ponte. De Dario. Um a um. Não tem nome de artilheiro, mas de toda maneira. Vai para a cobrança de falta ao time do Cruzeiro. Partiu o Alex. Rolou a bola. Quem vem é o Zinho. Ajeitou. Chutou. Pro gol. Para fora. Pela linha de fundo. Tiro de meta. Portanto, o Paraná empata com o São Paulo. E a ponte empata com o Grêmio. O jogo da ponte preta está para terminar. Grêmio e ponte preta. O São Paulo ainda está no primeiro tempo. A Buda. Recebe essa bola. Vai para cima da marcação do Cris. Dentro da jogada o jovem. A Buda de 17 anos deu o giro no Cris. O Cris botou o corpo na frente. Protegeu. Rolou no Dracena. Dracena faz o lançamento. O torcedor que está ligado no futebol da Globo. Está navegando pela internet. Participa com a gente. Curte Cruzeiro e Corinthians. Corinthians e Cruzeiro. O Cruzeiro diz. O Cruzeiro depende só do Alex ou é um time nivelado tecnicamente? É o Elber Duarte de Biguassu em Santa Catarina que pergunta. O que você acha, Darío? É um time com o Alex e outros sem ou não chega tanto? É um time nivelado. O time do Cruzeiro tem quatro jogadas ensaiadas que sempre surpreendem o adversário. Agora o Alex é o maestro. O Alex é craque, né, casa? Mas quando ele não joga, o time do Cruzeiro continua sendo o mesmo bom time? Já dependeu mais. No início do campeonato dependeu mais do Alex. Aí o time foi crescendo. Os outros jogadores foram pegando moral. Hoje depende menos. O Alex é claro. É o melhor jogador do time. Com ele o time é muito melhor. Mas sem ele dá para jogar. Dá para jogar contra qualquer outro. Hoje o time do Cruzeiro dá para jogar mesmo sem o Alex. Com ele é claro que é mais garantido. Vamos passando de 34 minutos e meio com um gol de Maurinho. O Cruzeiro está ganhando do Corinthians por 1 a 0 aqui no estádio do Pacaembu. E com esse resultado vai mantendo a liderança do campeonato. Os rivais todos do Cruzeiro ficaram de olho nesse jogo. Secando esse jogo. Achando que era jogo para o Cruzeiro perder ponto. Vai vencendo dentro de casa, fora de casa. Está indo sempre bem o time do Cruzeiro. Uma curiosidade, Cleber, que os rivais do Corinthians, naturais rivais aqui do São Paulo e do Corinthians, São Paulo e Santos, teriam que torcer para o Corinthians. Lá no CT do São Paulo, os jogadores disseram o seguinte. Nós não vamos torcer para o Corinthians. Nós vamos torcer para o Cruzeiro perder. Boa jogada feita pelo Abuda. Botou na frente, ficou no chão e o Simon marca a falta cometida em cima do Abuda. E a falta marcada. De Nelson faz o segundo gol do Guarani em Campinas. O Guarani vira para cima do Flamengo. Guarani 2, Flamengo 1. Além do São Paulo torcer para o Cruzeiro perder, eles devem torcer para eles ganharem os jogos importantes. Será que quando eles jogam e faz tempo que eles sempre chegam no jogo decisivo, vai para trás. Vai para a conversa de falta ao time do Corinthians. Bola para dentro da área do Cruzeiro. O desvio! Vai para fora. Foram dois corintianos para o lance. O César e o Abuda. Nesse um atrapalhou o outro ali. O Abuda chegou a tocar na bola, tinha condição de fazer. Na conclusão, na falta batida pelo Coelho. O César deu uma atrapalhadinha, não. Não dá nem para ver, né? Os dois vão na bola, os dois querem fazer o gol. Quem tocou nela foi o Abuda. O César chegava também no campo de ataque. Globo! A gente se vê por aqui. Gol! Recordista mundial de Endurance. Bola dominada pela equipe do Cruzeiro com o Aristissabão. Alex tentou e conseguiu o toque. Deu no Mota. Mota para o Zinho. Já abriu o Leandro pela esquerda. Chegou. O Coelho vai para tentar diminuir o espaço. Leandro faz a tabela com o Zinho. Vem de trás do Maldonado. Agora chega o Jameli para atrapalhar o Maldonado. Ele encontra o Maurinho. Saiu da ponta, veio para a meia direita. Tentou levar a bola agora para o lado. Perdeu para o André. André tomou, deu o drible, mas passou errado. O Maldonado recupera a toca do Alex. Olha o toque do Alex. Toca a bola do Maurinho. O Alex já abre pela direita. É para ele a bola. O César encara. O Alex dribla. A bola fica no pé direito. Ele preferiu ganhar o escanteio. O último toque foi do César. Escanteio para o time do Cruzeiro. Fica o Mota bem perto, além do Rubinho. O Aristissabão também apertando o goleiro do Corinthians. O Alex está conversando o escanteio. Mergulhou e fez o corte ao coelho. É tiro de canto novamente para o time de Belo Horizonte. Crise do Dracena. Como sempre, os zagueiros vão para a área do adversário na área do escanteio. O Fabinho fica esperto ali em cima do Mota. Vai para a cobrança mais uma vez o Alex. Partiu o Camisa 10. O toque do Edu Dracena. Obriga por Leroy Maurinho. E aí estava impedido na volta da bola, na marcação do Bandeira, o Zé Carlos Oliveira. O ataque do Cruzeiro. Jogo parado. O time do Corinthians jogando em casa, jogando em São Paulo. Tem nove vitórias, três empates e só três derrotas. Perdeu para o Atlético Mineiro, para o Coritiba e para o Figueirense. Conquistou, portanto, a maioria dos seus pontos em casa o time do Corinthians. Já o Cruzeiro. Sete vitórias, dois empates e seis derrotas fora de casa. Sete vitórias, dois empates e seis derrotas só fora de casa. Seis derrotas que tem no campeonato. Luiz Fabiano faz 2x1 para o São Paulo no Paraná. Assume a liderança do campeonato. Foi um gol de pênalti do Luiz Fabiano, a liderança da artilharia no campeonato. Luiz Fabiano com 22 gols, ultrapassa o Dimba. E você viu que o Fortaleza abre o placar em Goiânia. Sérgio fez o gol do Fortaleza. Goiás 0, Fortaleza 1. Está caindo uma invencibilidade de 15 jogos. Do Goiás. Maurinho. Recebeu o combate do Moreno. O Maurinho se atirou, o árbitro considerou que não houve nada. A Buda recebe, girou para cima do Cris. Foi falta agora do Cris. O Cleber, o Gil nunca perdeu para o Cruzeiro. E o Alex nunca perdeu para o Corinthians. Uma curiosidade boa desse jogo, né? Será que eles vão combinar de empassadão, né? Não já, né? O campeonato não pode. Hoje está se dando bem o Alex, está continuando invicto. E o Guarani faz 3 a 1 com o Bruno Quadros, é o jogador do Flamengo. 3 para o Guarani, 1 para a equipe do Flamengo. Esse é um jogo importante, é um jogo importante, porque o Guarani com 43 pontos vai subir e deixar o Flamengo ali com 42. Era uma briga para ganhar a posição. O Flamengo, no caso, ganhar a posição e o Guarani se mantém com boas esperanças no campeonato. Falta marcada pelo Carlos Eugênio Simon, favorece a equipe do Corinthians. Olha como o torcedor do Corinthians agora, com quase 40 minutos desse primeiro tempo, tenta puxar o time para cima do Cruzeiro. 1 a 0 para o Cruzeiro, gol de Maurinho. Gil e Jameli ficam lá dentro da área esperando a bola, também o Abuda. César e Anderson estão por ali também, vai para a cobrança de falta, o time do Corinthians. Partiu o André Luiz, bateu, bola vai fechada, sobe e afasta o Cris. Pega o rebote Fabrício. Domina, tenta partir para cima da marcação do Zinho, botou na frente o Fabrício. Busca o espaço para o cruzamento, o Zinho acompanha, fica difícil para o Fabrício. Zinho dá o carrinho, dá o bote, toca a bola para fora, arremesso para o Corinthians. Tem pressão na cobrança. Fabrício para o Coelho. Marcação do Leandro para cima do Coelho, tomou a bola. Zinho rolou para o Leandro, tem espaço, bota a velocidade. É bom lateral o Leandro, bota na frente, vai ganhar mais uma. Fez um bom freio para tirar o André da jogada, toca no Alex. E aí o Cruzeiro prefere começar tudo de novo no meio. Zinho e Maldonado, já chega o Cris. Vai bancar o meia direito o Cris. Vai embora o Cris. Bota a bola na frente o Cris, ficou no chão. E o juiz pega a falta, a falta do Fabinho em cima do Cris, que estava levando a bola para o fundo. Termina o jogo em Goiânia. Terminou a invencibilidade do Goiás, era uma invencibilidade de 16 jogos. E terminou 2x2, Grêmio e Ponte Preta. Continua essa estrada espinhosa do time do Grêmio. Final de jogo, então, Grêmio 2, Ponte Preta 2. Final de jogo, Goiás 0, Fortaleza 1. Olha que péssimo resultado para o Grêmio. O conjunto dos dois resultados. Vai para a conversa de falta o time do Cruzeiro com o Alex. Autorizado, ele partiu, bateu. A bola faz uma curva e quase chega. Mas estava impedido ali o atacante do Cruzeiro, o Aristizabal. Marcou o impedimento. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola no estilo. Essa é a real. Estava mesmo adiantado o Alex. Estava na frente. Estou achando que o Simon está correndo pouco para a lateral do campo. Essa falta que ele deu no Cris, ele estava na ponta esquerda. E a falta foi aqui na ponta direita. Ele está correndo muito ali pelo meio do campo, fazendo um trilhozinho. Procurando uns atalhos do campo. Então está tão fácil para ele, que ele está economizando corrida. Você viu que saiu mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Paissandu faz 4 a 0 no Paissandu. Termina o jogo nesse instante. 4 para o Paissandu, 0 para o Bahia. 4 a 0. Eu falei do resultado do Grêmio. O Grêmio foi a 26 pontos. O Fortaleza com a vitória foi a 33. O Grêmio jogando em casa, empatou com a ponte. O Fortaleza jogando fora de casa, ganhou do Goiás. Agora o Juiz vai com a falta do Cris. A diferença agora é 7 pontos do Grêmio, que é o último colocado, para o Fortaleza, que é o penúltimo colocado. E o Fluminense ficou atrás com 31, né? Só que não basta, né? Você tem que passar 2. É, na verdade ele está agora. O Fluminense veio para a zona de rebaixamento com 31. São 5 pontos. O Fluminense joga amanhã contra o Figueirense. Não, mas o Grêmio tem que passar 2. 7 pontos atrás do Fortaleza, 8 atrás do Juventude e 5 atrás do Fluminense. Empatou em casa hoje com a ponte. Vai para a cobrança de falta, a equipe do Corinthians. O Coelho está na bola. Partiu, bateu, pé direito nela, explode na barreira. Pega o rebote Fabrício. 44 minutos chegando. Fabrício cruzou a bola para a área, tentou o Anderson ajeitar, tira o Cris. O ex-corintiano Cris. Olha o contra-ataque. Agora o Alex errou o passe. Fica a bola com o Fabinho. Fabinho toca para o André. André rola a bola para o Moreno. Ele chegou antes do Augusto Recife, conseguiu dar o drible. Fabrício, Coelho, boa bola para o César. Está de atacante, o César tentou o cruzamento. Cris chega para rasgar e tirar o perigo da área do Cruzeiro. Vem embora o time do Corinthians outra vez. Jameli. Tenta a jogada de fundo, Jameli. Vai ganhar o escanteio. Escanteio para o time do Corinthians. Tem pressa o Jameli. A ponte com empate foi para 38 pontos. O Paysandu para 39 com a vitória sobre o Bahia. Que está ameaçado também, com 35. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians. Bateu o Coelho. Ela faz a curva. Maurinho. Estava ali para cortar. A bola voltou. No Coelho. Tem mais uma oportunidade do centro. A bola saiu na interpretação do Bandeira. Teria feito uma curva por fora. Por isso, é tiro de meta para o time do Cruzeiro. Vamos ter um minuto de acréscimo. Você está vendo aí de novo a curva. Essa bola é a bola mais difícil do Bandeira. Não é mais difícil que impedimento é mais. Vai ter boa visão para ver a curva. É fácil. Ele fica ali na linha. Se não fazer uma reta assim. Olhando para frente, você vê que a bola... Você achou que essa saiu? Saiu. Claro. Aí o Alex dominando. O Cruzeiro vai tocando bola nesse final de primeiro tempo. Conseguindo a vitória. Conseguindo parcialmente mais três pontos no campeonato. O Rortiz ainda tentou o contra-ataque. Bota a bola na frente o Jameli. O Abuda se apresenta. Está aqui na esquerda para receber. Jameli segurou e perdeu a bola. Terminou o primeiro tempo na Vila Belmiro. Santos 0, Juventude 1. Olha que rota. Se a rodada está sendo péssima para o Grêmio, está sendo ótima para o Cruzeiro. Termina o primeiro tempo no Pacaembu. Cruzeiro 1 a 0. Terminou o primeiro tempo na Vila. Juventude 1 a 0. Gol de índio. Fernando Rocha, Guilherme Mendes. Show do intervalo. Já está em campo. Vou ver aqui o Gil. O jogador foi bastante exigido aqui no ataque corintiano. Gil, o técnico Geninho pediu que você não viesse tanto buscar as bolas. Esperasse a bola chegar até você. Mas parece que isso não aconteceu. É, a gente fica esperando que a bola chegue. Mas, né, na medida do jogo, às vezes a bola não chega. A gente procura jogo e não busca. É o que eu fiz no primeiro tempo. Esperar que no segundo tempo a gente acerte e que a bola possa chegar mais na frente. Guilherme, aqui com o lateral Maurinho, que marcou o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Um gol histórico, Maurinho. Porque foi o gol de número 70. O Cruzeiro é o primeiro time a marcar 70 gols numa competição nacional. Apesar de ter feito o gol, valeu aí a marca. Agora o importante é a gente sair com a vitória. Glébio. Ok, Guilherme, ok. Fernando, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Você vai ver os lances de Juventude Santos. Você vai ver gols do Campeonato Brasileiro. Fique ligado. Show do intervalo. Volta já. Globo, a gente se vê por aqui. A Globo, a gente está saída da maravilha falando. Vai começar o segundo tempo. O time do Corinthians vai dar a saída para o segundo tempo. Fernando Rocha, Guilherme Mendes. Alguém mexeu ou nada? Não, o Cruzeiro voltou com o mesmo time, Kleber. Daqui a pouco o Fernando confiou, mas parece que o Corinthians também, né? Bom, bola em jogo. Começa o segundo tempo de Corinthians 0-1. Cruzeiro 1. Para você ligado na Globo, as emoções da segunda etapa desse jogo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Confirmando, Kleber, saiu então César com a número 4, entrando Marcos Vinícius com a 13. César sentiu aquela contusão no meio do primeiro tempo. Não deu para continuar. Então foi obrigado o Geninho a fazer uma alteração. A saída do César, número 4, e a entrada de mais um garoto. Número 13, o Marcos Vinícius, que tem só 18 anos de idade. Vai partindo para o campo de ataque o time do Cruzeiro, tentou chegar o Alex ali na marcação. Foi bem o Marcos Vinícius na primeira dele, toca a bola para o Moreno. O Geninho, que na volta do intervalo, disse que está gostando do jogo, que o time está jogando bem. E que é só um detalhe, alternar os lados de ataque. O time está insistindo muito pela direita, teria que insistir também pela esquerda, mas ele disse que está gostando do Corinthians. E quem está aqui assistindo o jogo entre Corinthians e Cruzeiro é o técnico da seleção brasileira, o Carlos Alberto Parreira. O Parreira passou o dia aqui em São Paulo e está no estádio do Pacaembu para curtir um pouco mais desse time do Cruzeiro, para observar um pouco mais o time do Cruzeiro, para acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro. O técnico da seleção, o Carlos Alberto Parreira. Seleção que joga em novembro em mais dois jogos pelas eliminatórias. Agora o Corinthians chegando com o Fabrício. Bola tocou no Cris, foi embora pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio favorece a equipe do Corinthians. Está aí o Marcos Vinícius, de 18 anos, que entrou no lugar do César, e está indo para o campo de ataque e tentar a cabeçada. Olha aí o Carlos Alberto Parreira. Confirindo o jogo, o Brasil que joga contra o Peru em Lima e contra o Uruguai em Curitiba na sequência das eliminatórias. Bateu o escanteio, o Coelho foi lá em cima, o Gomes, e ficou com ela. Segundo tempo, começa com o torcedor do Corinthians muito animado, gritando, festejando, pulando. Nessa relação time-torcida, a gente já ouviu e falou sobre, normalmente o time empurra a torcida, o time levanta a torcida. O Corinthians tem uma mescla. Às vezes a torcida ajuda o time a subir num jogo de futebol. A torcida do Corinthians sabe que nesse momento, ela tem que apoiar mesmo. Se ela começar a vaiar, se ela começar a pegar no pé dos jogadores, são todos jovens, vai ficar mais difícil ainda. A equipe do Cruzeiro é melhor no jogo, está correndo em cima de uma vitória. Então eles vão apoiar, Feber. Se nada acontecer, não mudar, até faltar 10, 15 minutos. Depois a coisa vai ficar ruim. Olha o time do Cruzeiro, partido com o Aristiz Sábão. O Nadal falou que o Corinthians respeitou muito o Cruzeiro. Você acha, como o Dario, que o Corinthians respeitou demais o Cruzeiro no primeiro tempo? Eu acho que o Corinthians tem que ter marcado e prestado atenção o tempo todo. No momento que achou que tinha que sair no contra-ataque, tomou o gol. É claro que não dá para ficar esperando, só se defendendo e jogando em casa. Tinha que atacar. Só que o Corinthians não cria nada. Só que o Corinthians não cria nada. A primeira opção do Geninho foi a marcação. Só que para atacar é muito fragrão. Tem criação, os dois garotos na frente. O Gil voltando agora e o Abuda. Não tem ainda força, não tem aquele respeito todo. O Cruzeiro está indo para cima. E está jogando tranquilo, está passeando. Não é que o Cruzeiro está apertando, não. Está jogando normalmente. Três minutos e meio. É o segundo tempo de jogo. O time do Corinthians sabe que um resultado positivo hoje dá à equipe um novo ânimo. Dá à equipe, quem sabe, uma nova trilha no campeonato. Mas quem está ganhando o jogo é o time do Cruzeiro. O que vai tendo uma rodada super favorável. O time do Santos está perdendo para o Juventude. O Cruzeiro está abrindo mais três pontos. O São Paulo é que está ganhando e vindo a 58 pontos. Se igualando aí na vice-liderança. Quem esfrega as mãos é o Coritiba. Que amanhã pode ser o vice-líder do campeonato. Caso vença o Vasco. Tem uma parada dura. O Vasco da gama no Rio de Janeiro. Cris toca a bola do lado direito para o Maurinho. Recebe Augusto Recife. De novo com o Maurinho. Corinthians aperta a marcação com o Moreno. Deu certo. A Buda fica com ela. Rola para o André. Toca no meio para o Fabrício. Domina o Fabrício. Deu uma dançada ali na frente do Maldonado. Tocou para o Gil. Já vai passar o Coelho aqui pela direita. Gil tocou para ele. Coelho dentro da área. Consegue agora ficar de frente para a marcação do Leandro. Joga atrás para o Gil. Maldonado deu o bote. Gil protegeu bem. Rola no Coelho. Agora vem o Fabinho. Chega o André Luiz. Lá pela esquerda ele tem o Moreno. A bola é exatamente para o Moreno. Se esforçou, mas não conseguiu cortar o Aristissabal. Moreno bateu cruzado. Toque para o gol. Para fora do Jameli. Tiro de meta para o time do Cruzeiro. Essa foi uma boa chegada do time do Corinthians com uma conclusão não tão boa assim. Por isso o desespero do torcedor do Corinthians. Cleber, uma curiosidade sobre esse time jovem do Corinthians. O técnico Geninho tem uma forma muito didática de orientar esse ataque. Também muito novo. Ele chegou no primeiro tempo para o Aburda e disse o seguinte. Menino, pega o seu marcador e vai para cima daquele careca grande que está ali na zaga. É o Cris. Didático e assustador, né? Vai para cima daquele careca. Aquele careca grande é bom. É, pega a bola e vai para cima do careca grande, maldoso. Não é o caso do Cris. Só estou brincando. Só estou assustando. Assustando mais o Aburda. A falta cometida agora em cima do André Luiz. Corinthians bateu rápido. Coelho. Faz o cruzamento. Bola muito fechada. Fica fácil para o goleiro Gomes. Sai jogando o time do Cruzeiro com o Augusto do Recife. Daí para o Alex. Agora essa patucada toda que você ouve é a torcida do Cruzeiro, né? Se eu não estiver enganado, é a torcida do Cruzeiro. Não, não é não. É a torcida do Corinthians. É uma torcida do Corinthians que fica aqui mais do lado direito do gol do Rubinho, né? Bocetando no gol. A torcida que matuca o tempo todo. Está sentindo o som? Bola lançada pelo Rubinho. O Rubinho faz o passe para o Jameli. A Buda faz o cruzamento. Tentou o Gil. Ele girou. Sai o goleiro Gomes. Um choque. O Juiz manda seguir. Dessa vez ele está do lado. Que essa é uma característica boa do Simon, né? Ela está do lado. Se for pênalti ou não, você que diz. Mas que ele estava do lado, estava. Ele acreditou que a jogada ia ser duvidosa e correu para dentro da área. O goleiro é que estava na frente. Vamos lá. Vem o time do Corinthians com o Gil. Gil prepara o cruzamento. Bola para o Abuda. Afasta na zaga o Leandro. Começa a ameaçar uma pressão. Um sufoco. O time do Corinthians. Olha o lance aí, Analdo. Não houve nada. A bola era mais do goleiro que do Gil. Aí houve o choque e ele mandou seguir. Porque o Cruzeiro foi embora. Se tivesse que dar uma falta, daria a falta do Corinthians. Conto o Corinthians. Sobe a torcida do Corinthians do Pacaemul. O Corinthians tenta apertar o time do Cruzeiro. O Cruzeiro sempre é muito bom no contra-ataque. Esquenta o jogo. Fica bom para você quem está curtindo. O Corinthians e o Cruzeiro pelo Brasileirão. André faz a jogada. Faz o cruzamento. Vai correr do outro lado, mas não consegue chegar. O Anderson é a revista lateral para o Cruzeiro. Sabe o que é legal? O que foi legal nessa jogada? Que foi um choque do goleiro com a TACAN. E ambos os dois ficaram caídos fazendo cera. Que normalmente o jogador brasileiro cai. Fica enrolando. Tanto aquele que está ganhando, como aquele que está perdendo. E o europeu levanta logo e sai jogando. E os dois fizeram isso. Isso é legal. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Não aconteceu nada. Vamos levantar. Eu estou ganhando, você está perdendo e vamos jogar. Será que tem aquela cera toda? Está muito chato. 90% dos jogadores europeus que são atendidos por médicos são substituídos. Aqui no Brasil, não. O cara para o jogo lá quando está machucado mesmo. O time do Cruzeiro tentando com o Mota, ele protege e ganha o arremesso lateral. Já faz quatro anos e são quatro jogos nesse período pelo Campeonato Brasileiro que o Corinthians não ganha do Cruzeiro. Em 99, ganhou lá no Mineirão por 3 a 1. Depois disso, duas vitórias do Cruzeiro e dois empates. E nunca nessa história do confronto o Corinthians conseguiu vencer o Cruzeiro de virada. Aliás, o Cruzeiro também só conseguiu uma única vez uma vitória de virada. Nas demais 32 partidas, quem saiu na frente venceu. São os tabus que estão aí colocados para que possam ser quebrados. Vem o time do Corinthians com o Gil. Gil que nunca perdeu para o Cruzeiro. O Alex nunca perdeu para o Corinthians. O Corinthians nunca virou para cima do Cruzeiro. Está todo aberto o jogo e o Cruzeiro vem para o lance. Bora do Alex para o Mota. Ela passou pelo Mota. Travou o Anderson. Deu certo. O Bandeira está dando impedimento do Maurinho. Foi um ataque que iam ficar três jogadores do Cruzeiro contra dois do time do Corinthians. Estava impedido o Maurinho? Estava impedido. Estava na frente do momento do passe. Acertou o Bandeirinho. Altemir Rausman, o Bandeirinha. A torcida do Corinthians cresceu de vez no Pacaembu. Essa é a galera corintiana. A do Cruzeiro está só de olho. Só ligada. E o time do Cruzeiro vence o jogo em campo. 1 a 0. O gol foi marcado no primeiro tempo pelo Maurinho. Nós temos 10 minutos do segundo tempo. Augusto Recife. Bola para o Aristissabal. Deu a cabeçada ao Fabinho. Acabou o Marcos Vinícius. Acabou tocando o Aristissabal. O rosto do jogador do Corinthians. Essa é a torcida do Cruzeiro. Orgulhosa a torcida do Cruzeiro. O Globo. A gente se vê por aqui. Itaú Bank Line. Feito para você fazer tudo. Agora o time do Corinthians. Abuda. O Coelho pede bola pela direita. O Abuda jogou para ele. O Mota vai chegar agora na marcação. E consegue atrapalhar a vida do Abuda. Ainda assim ele tenta levar para o fundo. Do Coelho. Faz o cruzamento. Trava o Mota. A bola vai embora pela linha de fundo. É escanteio. Saindo o gol do campeonato. O Guarani. 4 a 1 em cima do Flamengo. Rafael faz o gol. Cruzamento. Gomes tira. Um gol de pênalti do Guarani. Marcado o gol pelo Rafael. Umas 4 a 1. E de virada. O Geninho está protestando. Além de que foi falta. Que o Aleandro meteu a mão na bola. Chega tirando o Fabinho. Jogando a bola para a torcida. Na numerada do Pacaemun. Olha o lance aí, Arnaldo. Não vi mão não. Vi bala no peito. Confuso. Mas não houve lance para dar toque de mão nesse lance não. Leandro faz o arremesso lateral. Tentou o Aristissabal. A bola desviada pelo Anderson. Completo ao serviço. O Fabinho jogando para o ataque. O Ituracina acaba de levar uma bronca do Luxemburgo. O que gritou para ele? Não dá para jogar bonito. Como diz o Luxemburgo. É um back-back. É um zagueiro-zagueiro. É, esse é um defeito que grandes equipes. Assim, com psicologia. Que todo mundo sabe jogar. Que a equipe é técnica e que forma. Se todo mundo achar que é o Alex. O Cruzeiro pode começar a ter problemas. Se todo mundo achar que é colocado cada um no seu lugar. Aí a coisa continua bem. Vai embora o time do Corinthians com o Fabrício. Fogou para o Coelho. O Fabrício passou. O Coelho leva por dentro. Se mexe o Gil. Bola para o Gil. Vai bater de pé direito. E bate muito mal na bola. A torcida, a torcida da cantorinha até que gostou. Mas olha como ele pegou a mão na bola. Pegou a mão ou eu estou sendo bonzinho, né? O torcedor que está navegando pela internet. Está acompanhando o futebol da Globo. Sempre participa com a gente. E daqui a pouco eu pergunto. Vem embora o Alex pelo time do Cruzeiro. Alex toca a bola no Augusto Recife. Recife joga na esquerda para o Leandro. Leandro trabalha com o Zinho. Outra vez com o Leandro. Agora sai o cruzamento. Na entrada da área. Toca de cabeça o André. Vai o Recife buscar. Ainda fica com a bola. O Fabrício domina. Bota na frente. Bota para o Abuda. Esse é o careca. O careca forte que o Gênero falou. O Cris subiu para acordar. Vamos ver a pergunta do torcedor que está navegando. Está acompanhando o futebol. Eles perguntam o seguinte. O que é preciso para o Corinthians sair da crise? É a pergunta que faz o Alexandre Bonfim de São Paulo. Você chega a dizer que o Corinthians está em crise, Casagrande? Não, não. O Corinthians não ainda não está em crise. O Corinthians está em uma fase difícil. Está em uma fase de transição. Mudando os jogadores. Muita molecada. Está lutando por uma vaga na Libertadores ainda. Mas ainda não está em crise. Pode entrar em crise. Dependendo de uma derrota hoje e daqui para frente. E tem que mudar a equipe para o ano que vem. Tem que contratar jogadores. Pelo menos os quatro jogadores de peso devem ser contratados. Pelo que você vê, Darío, o que precisa? Precisa reforçar esse time e dar força para a garotada? Bem, em primeiro lugar, o Corinthians tem que voltar as suas tradições de julgar com mais coragem e enfrentar os adversários no mínimo como igual, não com superioridade. Porque a gente está vendo aqui que o Corinthians está respeitando demais o Cruzeiro. O Cruzeiro está até com medo do Cruzeiro. Precisa se impor um pouco no campo. Afinal de contas, na minha casa, mando eu. Reinaldo empata para o Paraná, lá em Curitiba. Um gol de pênalti do Reinaldo. O décimo quinto gol dele no campeonato. 2 a 2. Bola para fora. Arremesso da tela para o time do Cruzeiro. Não conseguiu o domínio Moreno. É que é a hora que o tempo vai começando a ir bem. Bola perigosa com o Mota. Jogou para o Alex. Deu um tapa nela. Chega o Fabrício. Conseguiu cortar bem. À medida que o tempo for passando, no jogo, né? Os erros do Corinthians vão ser mais cobrados pelo torcedor. O que também é absolutamente natural e normal. O torcedor está dando a maior força. À medida que o jogo for chegando ao seu final. Se não muda a história, o torcedor fica um pouco mais crítico. Maldonado. Bola, bola para o Maurinho. Sempre recebendo como ótima opção de jogo o Maurinho. Tocou para o Aristissabal. Girou bem o Aristissabal. Rolou no Alex. Arrumou. Abriu. Vem o Leandro. Olha para o lado tem o Maurinho. Olha para o outro tem o Leandro. Chega o Cruzeiro. Acaba acertando o Coelho. Volta a bola para o Leandro. Zinho. Acabala com o Maldonado. Um time que não tem pressa para definir a jogada, né? Vai tocando a bola. Vai segurando. Vai prendendo. Vai ditando o ritmo. Se tem que correr, corre. Se tem que tocar, toca. É o que está fazendo agora o Cruzeiro. E é exatamente o que pede o Vanderlei para o time prender a bola no ataque. Está se prevenindo contra uma possibilidade, né? Do Corinthians crescer na inflamação. Igor faz o gol do Flamengo em Campinas. Agora 4 a 2 para a equipe do Guarani. Vem para a jogada o time do Cruzeiro com o Leandro. André Luiz. Jameli. Tem chance de progredir. Olhou para a direita. Viu o Fabrício. Vai passar o Fabinho. Ele tentou o toque. Vai passar o Coelho. Ele tentou o toque. A bola foi o Fabinho mesmo que passou. A bola foi desviada. O Fabinho ganha o arremesso. Toca no Coelho. Coelho de novo para o Fabinho. Está de ponta direita o Fabinho. O Geninho fica gesticulando aqui na beira do campo. No cruzamento do Bandeira. O Juiz parou o jogo, mas com uma falta do Aguda. Vamos ver o terceiro gol do Guarani. O Geninho está mandando o time tocar a bola. O pênalti foi feito pelo Fernando. Atropelou ali o jogador do Guarani. O Rafael Silva marcou. Esse foi o quarto gol do Guarani. O Guarani está ganhando já por 4 a 2. O Igor diminuiu para o time do Flamengo. Vai para a reposição de bola ao time do Cruzeiro. Leandro esticou no Aristissabon. Toda a remessa do lateral. Aqui o Aristissabon sai atrás da zaga porque não tem impedimento no lateral, né, Arnaldo? O jogador pode receber sem ninguém entre ele e a linha de fundo que não há impedimento. Exatamente. O lateral não tem impedimento. E agora pouco foi uma falta nesse Marcos Vinícius. Que foi se antecipar. E o Guarani fez a falta. Trabalhando o time do Corinthians com Gil. Faz abertura na direita. Coelho recebe. Vai para a jogada o Coelho. Pela direita o Fabrício. Os meio-campistas do Corinthians vão caindo aqui pelo lado direito do ataque corintiano. Fabinho, Fabrício. Dá uma girada ali o Fabrício. Vai tentando a jogada. Encarna a marcação do Zinho. Dançou na frente do Zinho. Toca a bola no Coelho. Coelho foi para a jogada. Ela bateu no Leandro. Bateu no Coelho. Bateu no Coelho. Bateu no Leandro. Foi embora pela linha de fundo. E o Bandeira diz que o arremesso é para a equipe. O tiro de meta é para a equipe do Cruzeiro. O Coelho já estava fora quando salvou. Vamos ver. É isso mesmo. Dezoito minutos e meio chegando. O arremesso lateral vai ser cobrado pela equipe do Cruzeiro com o Leandro. Agora quem abriu foi o Zinho. Tocou no fundo. Chega em cima dele na marcação o Anderson. Protege o Zinho. Toca a bola para o Leandro. E o Cruzeiro vai seguindo a orientação do técnico Wanderlei Luxemburgo. Vai prendendo a bola no campo de ataque. E assim diminui aquele ímpeto do Corinthians. O Moreno conseguiu o corte. O Maurinho vai para o arremesso. Toca a bola no Alex. Girou. Ficou no chão. E bem pertinho o Simon marca a falta. O Jameli está protestando. Vai tomar cartão amarelo. Só pelo jeito que jogou a bola no chão. Cartão amarelo para o Jameli. No estilo mosqueteiro. Com cara de dompê do primeiro. Leva cartão amarelo. Olha, Kevin. O Leandro só não vai ser substituído. Porque o Wanderlei não tem uma opção no banco de reserva para a lateral esquerda. Já deu três grandes broncas no jogador. Está extremamente irritado com o Leandro. E ficou bom para o Leandro. Porque está com o Wanderlei ali na orelha. O Wanderlei está pertinho dele agora. Quando ele ataca. Mas sabe por que ele está dando bronca? É, a posição do jogador. Está dizendo que o Leandro está jogando na diagonal. Ele quer o Leandro bem aberto pela esquerda. Não está obedecendo as determinações do treinador. Wanderlei é extremamente irritado com ele. O time do Cruzeiro trabalha com o Alex. Recebe com alguma liberdade. Parte para cima da marcação do Fabinho. O Fabinho deu o bote. Normal. Na bola. Tomou. Marcos Vinícius. Empurra para o André Luiz. Aí lá o Alex e recupera. Vai trabalhando. Tentando levar para o fundo. Grande drible. Passou entre os dois marcadores. Toca a bola no meio. Coelho meio sem jeito. Mas joga a bola para longe. Alteração aqui no time do Corinthians. Vai sair a Buda com a camisa número 9. Entrando Bobô com a camisa número 17. Bobô também. Garoto. 18 anos. E tem a mesma recomendação. Girar em cima do zagueiro. O zagueiro é o Cris. Um pouco mais forte fisicamente o Bobô. A reação da torcida não foi muito positiva não com a alteração. Comprecia de escanteio do Alex. Rubinho dá um soco na bola. Aí o Gil pega a sobra. Botou na frente. Escapou da falta. Leva mais um pouco. Ele tinha lá pela esquerda. O Moreno grande. Jogada do Gil. Girou bem. Parte em direção ao gol. Sofre falta. Falta em cima do Gil. Marca a arbitragem do Carlos Eugênio Simon. Décima quarta falta que faz a equipe do Cruzeiro. A vigésima sétima do jogo. Ela jogada do Gil para cima do Recife. E depois tomou a falta, Arnaldo? Não só tomou como o Augusto e o Recife. E sim o cartão amarelo. Pelo conjunto da obra. Porque ele saiu fazendo falta. De lá do meio do campo. E dando a lida vantagem. Foram dois amarelos do jogo. Um para o Jameli do Corinthians. Um para o Maurinho do Cruzeiro. Vai para a cobrança de falta. O time do Corinthians. Partiu com ele. Mateu para o gol. Uma pancada. A Gomes pega. Vamos nos aproximando dos 22 minutos. Último homem na zaga do Corinthians é o Fabinho. Não deu nenhuma chance. Para a falta de sorte. Chutou para longe. Hoje o capitão do time é o Fabinho. Falta agora contra a equipe do Corinthians. Falta cometida pelo Coelho em cima do Zinho. Amanhã depois de mulheres apaixonadas. Tem as deliciosas confusões. Do doce e animado lar da grande família. Sempre o Alex na bola parada para o time do Cruzeiro. O Maurinho chega lá pela segunda trave. O toque de cabeça. Um toque sutil do Aristizabal. Tiro de meta. Vamos ver o gol de empate do Paraná. Contra a equipe do São Paulo. Está vendo aí como foi a cobrança de falta. A bola foi para fora. Foi um pênalti cometido pelo Júlio Santos. Que o Reinaldo. Sofreu e bateu. E tudo igual. Dois a dois. Paraná e São Paulo em Curitiba. Globo. A gente se vê por aqui. Rainha System. Esporte no limite do Brasil. A bola afastada pelo Leandro. Chega no Aristizabal. O Bandeira já está marcando o impedimento do Aristizabal. Faz dois anos. E jogou nesse período quatro jogos. Que o Cruzeiro não perde em São Paulo. Apertei em 2001 para o Palmeiras. Pelo Campeonato Brasileiro. Depois não perdeu mais não. O Rio Bobô tentando a jogada. E jogando a bola para o Fabrício. Fabrício toca para o Gil. Passa o Moreno. Fabrício prende. Tem o André um pouco mais atrás. Girou. Escorregou. O Maurinho dá duro. O Gil brinca com ele. Fica a bola com o Fabrício. Daí para o Coelho. O Fabrício apontava que é alguém aberto na direita. Inclusive falou com o Geninho no banco de reserva. Até um papo com o Geninho. A distância com o Fabrício. Depois daquele jogo que perdeu para o Palmeiras em 2001. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras pela Sul-Americana esse ano. Ganhou do São Paulo. 4x2 pelo Brasileiro esse ano também. Ganhou da Lusa e empatou com o Corinthians no Brasileiro do ano passado. Portanto, quatro jogos em dois anos. E o Cruzeiro não perde jogando na capital de São Paulo. E está ganhando o jogo por 1x0. Maldonado tocou para o Aristizabal. Driblou bem o Coelho. Disparou e recebeu o Leandro. Invadiu a área. Vai bater cruzado. Tocou para fora o chute do Alex. Tiro de meta para o time do Corinthians. Chegou rápido o time do Cruzeiro na jogada do Leandro. Um chute do Alex e ela foi para fora. Vamos ver o gol do Flamengo. O segundo gol do Flamengo em Campinas. O Guarani estava ganhando o jogo por 4x1. E o Igor diminuiu para a equipe do Flamengo. Uma pancada na conversa de volta. O Guarani 4x2. Daqui a pouco o Alex Alves na equipe do Cruzeiro. Está final da 2? Sim. Daqui a pouco também Robert no time do Corinthians. Na verdade o que o Fabinho estava comunicando com o Geninho era que o André Luiz está sem condições de jogo. Deve ser substituído daqui a pouco. Muito bem. Aí o Zinho fazendo o passe. A bola fica de graça com o Anderson. Amanhã tem linha direta logo depois de A Grande Família. Vai descendo o time do Corinthians. O André Luiz fazendo o lançamento. A bola para o Fabrício. Está ocupando aqui o lado direito. Vai para cima da marcação do Edu Dracena. Rola a bola para o Gil. Aparece o Coelho dentro da área. Gil tenta o lance individual. Fica difícil. O Gil também está voltando hoje ao time do Corinthians. Aí o André Luiz. Rolou a bola para o Fabrício. Gil domina. Cercado por 2. Tenta escapar do Maldonado e do Edu. Tabela bem jogada do Corinthians com o Coelho e com o Jameli. É a volta do Bobô. O Coelho ficou no chão. O Bobô tenta o passe para o Gil. A defesa pasta. E é saindo uma boa tabela. Agora é arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro. Então vem aí o Robert e sai o André. Está vendo aí. Aí só vai para o técnico. O Cruzeiro vai e saiu o Mota. Vai e saiu o Mota no time do Cruzeiro daqui a pouquinho para a entrada do Alex Alves. Quer dizer então o Fernando Rocha para deixar bem claro. O André Luiz não teria condição de continuar no jogo. Certamente ele saiu reclamando. Entrando isso que não vem fazendo uma temporada feliz. Ele se recuperou de uma condição na coxa direita. Chegou ao time no fim de julho. Só fez quatro partidas e depois machucou a coxa esquerda. Agora parece que está tendo um outro problema. Ele saiu reclamando de dor. O Fabrício fazendo o lançamento lá para o lado esquerdo para o Gil. O Gil está se mexendo bem. O Gil está participando bem do jogo. Vem para cima da marcação do Maurinho. Faz o cruzamento. Tentou o Bobô. Vai o Cris. Fica a bola com o Gomes. E essa alteração aí, cara? O André Luiz, ele é um grande jogador. Eu acho ele muito bom. Principalmente nessa posição de segundo volante. Não está sendo hoje, né? Está com três volantes. Mas faz tempo que ele não tem condições, né? Chega uma hora de ele ter condições e ajudar o treinador. E a Tchaduco só está esperando o segundo gol do Cruzeiro. Pois é, eu já estou ouvindo, se eu não estiver enganado, um corinho de burro aí no fundo. É, mas leve, leve. Se sair o segundo gol do Cruzeiro, acaba tudo. Desce todo mundo, vai atrás do bando e começa a confusão. É meu cruzeiro, Cleber. Vai entrar também o Felipe Melo, número 15. Vai sair o Zinho. Olha o time do Corinthians tentando chegar. Quase deu certo a tabela. Fica o Gomes com a bola. Com relação à substituição do André Luiz, ele realmente pediu para sair. Mas não é nenhuma contusão com a coxa. Ele está com um cansaço muscular. É o argumento do André que ele ficou 35 dias de férias. Não fez pré-temporada na Europa. Treinou uma ou duas semanas no Brasil e já começou a jogar pelo Corinthians. E aí os russos não estão resistindo, ou não resistiram até a lesão. Vai sair do gol no Campeonato Brasileiro. O Renaldo faz 3 a 2 para o Paraná. Renaldo, 16 gols no Campeonato. Na rua, a rodada para o Cruzeiro dá da maravilha. Tudo o que eles pediram de Papai Noel está acontecendo. O Cruzeiro está ganhando dentro do campo, está ganhando fora do campo, está brilhando em todos os setores. E o Cruzeiro, para o Brasil, está sendo considerado o melhor time do brasileiro. Vai abrindo nesse momento, 6 pontos de vantagem. Nesse instante, 6 pontos de vantagem. Ele abre sobre o segundo colocado. O Curitiba pode ultrapassar o Santos. Amanhã contra o Vasco, no Rio. Vai ficando uma situação muito boa para o Cruzeiro. No final da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o Corinthians, tentando mudar um pouco essa história, dificultar um pouco a vida do Cruzeiro. Não está fácil não, o Cruzeiro está bem armado. O Gil faz o passe para o Moreno. Sai na cobertura o Cris. Firme o Cris no lance. E está bem o Cris, hein, cara? Pois é. O Cris é muito criticado. Eu também critiquei muito o Cris, um tempo atrás. O Flamengo vai passando. Ele está melhorando. Não é mais aquele jogador estabalhado que era no início da carreira. Vem o cruzamento para a área. O Edilson diminuiu para o time do Flamengo. Está 4 a 3 para o Guarani. Leandro. Leandro toca a bola no Zinho. Ficou no chão o Alex. O juiz diz que não ouve nada. E a bola pega com o Robert com mais de 29 minutos. Bola jogada para o Gil. Trabalha o Gil. Joga a bola para o Bobô. Bobô para o Robert. Robert para o Gil. O Gil saiu para a jogada. Veio a zaga com o Edu Dracena. Saiu o Gomes. Fica com a bola ao time do Cruzeiro. O Globo. A gente se vê por aqui. Skol. A cerveja que desce redondo. Maldonado. A bola não parou ainda para o Felipe Melo e para o Alex Alves entrarem no time do Cruzeiro. Eles já estão há uns 4 minutos aqui. O Vanderlei gritou para o Cruzeiro. Cava uma falta. Cai no chão para você poder sair. Não, aí o Zinho falou não. Eu não. Não estou bem aqui, né? Mas acho que ele está cansado. É, estou brincando. Pronto, já arrumaram a falta. Então entra o Alex Alves, número 17. Saiu o Mota, número 9. E a outra alteração é a entrada do Felipe Melo, número 15. E a saída do Zinho, número 7. E a gente tem tempo de ver o gol do Reinaldo. O terceiro gol do Paraná contra o São Paulo em Curitiba. São Paulo fez 1x0, o Paraná empatou. São Paulo fez 2x1, o Paraná empatou. E agora o Reinaldo ficando com essa bola na briga ali por ela. Tocou para o fundo do gol do Rogério. Paraná 3, São Paulo 2. Gil. Domina a bola, toca no Jameli. O Jameli recua um pouco mais para o Marco Vinícius. O Corinthians vai partindo. O jogo vai chegando naquele momento que o Corinthians não tem mais o que fazer no campo de defesa. É o perigo que vai correr na hora do contra-ataque. Agora é um perigo não colado. Não tem outra por fazer. Tem? Você está perdendo o jogo por 1x0, faz o quê? Cleber, eu não estou entendendo porque o Jameli ainda continua em campo. Não está bem não, Reinaldo? É uma substituição, seria melhor para o Corinthians. Agora vai ficar, né? Porque já teve que fazer as três. O César machucou. O Robert entrou no lugar do André Luiz cansado. E o Bobô no lugar do Abuda. É, o Corinthians não tem solução. Tem que sair para o jogo para tentar apertar e tentar fazer o empate. Mas não tem qualidade nenhuma no ataque. Tem qualidade do Corinthians. Na criação e no ataque mesmo. Peso não tem, né? Vai sair. É uma equipe de tradição. Pode até chegar um empate na força, na raça. Mas vai abrir um espaço para o Cruzeiro, se quiser, sair no contra-ataque, que é o ponto forte, e matar o jogo. Então tem qualidade. Tem no meio e na frente. Aí o Jameli brigando por ela. O Fabrício arredondo, toca na esquerda para o Moreno. Trinta e dois minutos. É um time muito jovem que sente a pressão, enfrentando um time pronto, armado. Um time redondinho, que é o time do Cruzeiro. De uma competência que os números mostram. E o próprio torcedor já está um pouco mais calado, né? Já está um pouco mais quieto. Vai tentando a jogada pela direita, Fabrício. Cruzamento para a área. A bola voltou. É do Bobô. Tentou jogar. O Cris chegou no lance. O Bobô caiu. O árbitro estava perto. Manda seguir. O Cruzeiro tenta armar contra a faca. E chega o Anderson. Você falou do Cris. Hoje estava conversando com o Paulo César Guzmão, que é o assistente do Vanellino Sheburgo. Diz que o Cris voltou muito maduro mesmo da Alemanha, a passagem dele pelo Leverkusen. Que está bem o Cris. Está jogando muito o Cris. Esse foi o lance aí. Foi falta do Cris, não? Foi, não. O Cris nem tocou. Pode até ter tocado. O jogador do Corinthians. Tomou, dobrou o joelho para cavar a falta. Não houve nada, não. Fernandinho. Paraná 4, São Paulo 2. E a torcida do Cruzeiro pode comemorar. Ganha o time do Cruzeiro. O Jameli dividiu. Achou que a bola era dele. A gente está devendo o gol do Edilson, né? O terceiro gol da equipe do Flamengo. E também, daqui a pouco, o gol do Fernandinho. O quarto gol do Paraná. Já já você vai ver os gols que estão rolando aí na rodada do Campeonato Brasileiro. Que já teve hoje o Atlético Paranaense 2 e Inter 1. Goiás 0, Fortaleza 1. Passando 4, Bahia 0. Vitória 1, Triciúma 1. Grêmio 2, Ponte Preta também 2. O Grêmio segue mal na parada com 26 pontos. O Fluminense tem 31. Joga amanhã em Florianópolis contra o Figueirense. Fortaleza subiu para 33, ganhando fora de casa. Apertou um pouco o Juventude. Grêmio, Fluminense, Juventude e Fortaleza de baixo para cima. Olha o time do Cruzeiro chegando. Escapou a bola do Alex Alves. Fica com o Rubinho. O Rubinho bota na frente. 34 minutos. Globo. A gente se vê por aqui. Gol. Recordista mundial de Endurance. Embora o time do Corinthians tentou a jogada ao Bobô. Girou. Fondeu para ele. Fica a bola com o Maldonado. Se manda Felipe Melo. Esse entrou cheio de fôlego. Toca a bola na direita para o Alex Alves. Um pouco de dificuldade para dominar a bola. Depois para fazer o passe. Mas o Cruzeiro recupera com o Maldonado. E ele joga para o Maurinho. Maurinho toca a bola para o Felipe Melo. O Guarani aumenta. 5 a 3. Wagner marcou. O Guarani 5. Flamengo 3. Cheio de gols. O jogo lá de Campinas. Augusto Recife faz a abertura do lado direito para o Maurinho. Alex. Um toque de primeira para o Alex Alves. Não deu para ele. Parece muito claro o Casagrande. A estratégia do Cruzeiro de prender a bola. De segurar a bola. E de dar uma ou outra arrancada. Tentando o segundo gol. Mas não está mais sofrendo o que poderia ser uma pressão do time do Corinthians. Ela pode ainda vir. Pelo que falta do jogo naquele embalo. O meu Google fazendo a jogada. O Leandro protege. E ganha uma relação até. O Cruzeiro gira a bola. Faz a defesa do Guarani 0-1. A hora que tem um espaço ele tenta dar uma enfiada de bola. Tenta fazer o segundo gol. Mas não está querendo tanto. Está mais preocupado em não tomar a bola de empate. Do que fazer o segundo gol. Está o jogo na mão. O Corinthians lógico que pode chegar no empate. Mas o jogo está na mão do Cruzeiro. Vai tentando o Robert. A jogada ficou no chão. Ou o juiz marcou a falta? Dada. Você está sentindo o cheiro de gol nesse jogo? Dada. Ou não mais? Ah, não estou mais sentindo o cheiro de gol. E a dificuldade do Cruzeiro entrar na defesa do Corinthians entrar na defesa do Cruzeiro. É igual o morcego do acento. Está difícil demais. E o Robert para a cobrança de falta. Ele bateu fechado. Ele bateu para fora. O Flamengo diminuiu com o Edilson. A gente vai ver agora o gol do Edilson. Foi um gol de pênalti. Um pênalti cometido. Parece que é em cima do Jean ali. Em cima do Zé Carlos. E na cobrança o Edilson diminuiu. Aí o time do Cruzeiro. O time do Guarani com o Wagner. Faz o quinto gol. Cinco para o Guarani. Três para o Flamengo. Leandro. Foi falta do Fabrício. O Darío quer dizer que morcego não doa sangue não? De jeito nenhum. O Batman era um cara bacana. Um cara social. O morcego só quer açugar. Não quer doar. A cobrança de falta ao time do Cruzeiro. O Cruzeiro vence o jogo por 1 a 0. Nós temos 37 minutos. O Alex vai para a cobrança da falta. São quatro jogadores do Cruzeiro dentro da área do Corinthians. Marcados por cinco corintianos. Lá vem a bola do Alex. Desvio de cabeça ao Marcos Vinícius. Ela sai. E o arremesso é do time de Minas. Vai para o arremesso lateral. O time do Corinthians. Confirmando esse resultado. É a segunda derrota consecutiva. O Corinthians que está naquela... Aqueles momentos do campeonato. Ganhou do Inter por 3 a 1. Perdeu do Flamengo por 1 a 0. Ganhou do Fortaleza por 2 a 0. Perdeu do Criciúla. Vencendo em casa e perdendo fora. Uma derrota hoje complica mais a vida. E está valendo o jogo. O Gomes tentou salvar o Cruzeiro. Ficou sem goleiro. Bola rolada pelo Gil. Perdeu para o Fabrício. A presença do Leandro para fazer o corte. Estava sem goleiro o time do Cruzeiro. O Gomes caiu lá na linha de fundo. A bola lançada agora para o time do Corinthians para o Gil. Gil vai para a jogada. Em cima dele o Alex. O Cris. O Gil tentou. Limpou. Foi para o fundo. Não consegue ainda o cruzamento. O Alex continua apertando. O Alex. O Cris continua apertando e toma a bola. Outra vez o Gil. Tem a chance. Cruzou. Mais uma bola que era ajeitada ali. Não deu em nada. Vai tentando partir o Alex. Chega na travada o Marcos Vinícius. Foi bem o garoto Marcos Vinícius. Rolou a bola para o Jameli. Jameli vem buscar. O Corinthians está todo no campo de ataque. Jameli errou o passe. Era o contra-ataque do Cruzeiro. Bola esticada para o Alex. Sai do gol. O Rubinho fica com ela. Sabe a outra coisa que tem em fase ruim? É o medo de chutar. O time do Corinthians já teve a chance do Gomes ali. Agora com o Robert ninguém chuta. Cada um arma para o outro. Um está armando para o outro bater. Ninguém quer arriscar chutar para fora. E a torcida vai ar. Você viu ali que nós temos mais de três gols de média. 3,44 nos jogos desta rodada. Essa bola aí saiu. Está vendo? Você está vendo aí de novo a média de gols. Essa bola saiu claramente, né Arnaldo? O Bandeira não deu. O juiz não deu. Se sai o gol. Que confusão, hein? Exatamente. O Bandeira estava mal colocado. Então, estava dormindo. Vai para a cobrança de escanteio. É a equipe do Cruzeiro. Alex na batida. Bola para o Felipe Melo. Dominou, invadiu, cruzou. O corte feito pelo Anderson. Bola pela linha de fundo. Globo. A gente se vê por aqui. Coca-Cola no estilo. Essa é a real. Veja aí de novo a presença do Anderson dando o carrinho, tocando a bola para fora. É o décimo segundo escanteio do jogo. Está tudo empatado em escanteios. Alex vai para a cobrança desse. 40 minutos do segundo tempo. 1x0, Cruzeiro. Vai para a cobrança o Alex. Afastou o Anderson. Pega o rebote Jameli. Tenta na velocidade. O Chris corre atrás dele. Jameli protege. Faz abertura para o Robert. Domina. Vira o jogo. Moreno e Gil dão por ali. O Moreno deixa para o Gil. Abre pela esquerda Moreno. Bola para ele. Trabalha a bola no meio com o Fabinho. Opção é na direita com o Coelho. Vai chegar na marcação do Coelho e o Leandro. O Fabinho fez o passe lá da esquerda. Já veio aqui para a ponta direita para receber a bola. Tenta fazer a jogada para cima da marcação. Não consegue na primeira. O Alex Alves está acompanhando o Fabinho. Ele ganha arremesso lateral. Cobra rápido. Toca no Robert. O Corinthians tem pressa. O Robert faz a embaixada. Cruzamento para o Bobô. Brincou por ela. Ela foi para fora. Talvez a mais clara chance de gol do Corinthians no jogo. Evidentemente que ele estava apertado. Estava coçado. Mas dava para botar para dentro. Não dava nada. Esse menino Bobô. Em pouco tempo ele já tem mais do que o Abuda. Entrou bem no jogo. Teve poucas chances. Mas sem jogo faltou um sprint para chegar junto da bola. Ele é forte, né? Ele é forte, né? Em relação ao Abuda, por exemplo. Ele é mais forte fisicamente. Ele virou bem na defesa do Cruzeiro. Estava apertado. Ele tentou bater a bola do lado, né? Mas estava muito longe. A bola pegou distância. Ele pegou embaixo. Ela subiu. Mas a jogada foi boa. Foi sempre um avante bom. O Alex saiu, Guilherme. Saiu, Guilherme. Está cansado. Entrou o garoto máximo de número 16 para a última alteração na equipe do Cruzeiro. O Vanderlei gritando para todo mundo. Prende, segura. Porque faltam só quatro minutos. Uma curiosidade sobre o Bobô. Olha só a jogada do time do Cruzeiro. O Maurinho ficou na cara do goleiro. Vai sair. Dominou mal o Maurinho. Ela passou. Dava toda a pinta de posição absolutamente normal do Maurinho. Ele saiu de trás disparando na hora da conversa na pauta. Agora o jogo está parado. Oi, Fernando Rocha. Pois não. O Bobô, ele se chama Davidson Rogério da Silva. E tem esse nome, Bobô, por causa do padrasto paraibano dele. Que era fã do Bobô, a da Bahia. A partir do time do Cruzeiro tentou partir. Fabinho antecipa-se bem no meio do campo. Fez o lançamento e foi muito forte. Vamos ver o gol do Fernandinho. O quarto gol do Paraná contra a equipe do São Paulo. Rogério na saída de bola. Acabou não dando certo. E o cruzamento para o Fernandinho. Ele dominou e definiu. Quatro para o Paraná. Dois para a equipe do São Paulo. Olha a rodada para o Cruzeiro. São Paulo perdendo. Internacional perdeu. O Cristiano empatou. Amanhã tem Figueirense e Fluminense. Vasco e Coritiba. Atlético Mineiro e São Caetano. O Santos estava perdendo para o Juventude. por 1 a 0 no primeiro tempo. Leandro. Ele toca a bola com o Aristissabão. Recebe de volta. Márcio. Joga a bola com o Leandro. Olha o Márcio. Entrou cheio de gás, cheio de vontade. O Rubinho fica com ela. O Márcio revelado no Cruzeiro é tido como uma das promessas do time para esse ano. Chegou a ser titular em vários jogos. Mas teve problemas disciplinares. Chegou a discutir na concentração. Vanderlei não gostou. Mandou o garoto de volta para o time de Júnior. E só há duas semanas reintegrou no profissional. O Willian empata para o time do Santos. 1 a 1. Juventude Santos na reina Belmiro. Também não é nada mal para o time do Cruzeiro. É mal para o Santos que está jogando em casa. Falta marcada contra a equipe do Cruzeiro. Falta em cima do Jameli. 44 minutos. Um minuto para o tempo normal. Faltam só os acréscimos do Carlos Eugênio Simon. O Cruzeiro vai conquistando mais uma importantíssima vitória fora de casa. É inconfirmada a oitava vitória do Cruzeiro fora de casa. Olha o time arrancando com o Leandro. Faz o cruzamento para o Alex. Bateu para o gol. Rubinho! Quase perdeu onde estava a bola. Mas fez uma grande defesa. O goleiro do Corinthians. Olha o contra-ataque. Disparou o Leandro. E o Rubinho fez uma excelente intervenção. Vai prendendo bola no campo de ataque. Continua prendendo bola no campo de ataque. O time do Cruzeiro. Bola do Alex Alves. Rolou para o Maurinho. Bateu para o gol. Rubinho! De novo! E para quem imaginava o sufoco do Corinthians no fim do jogo. Duas grandes chances do Cruzeiro. Já são 45. Vai subir a placa com os acréscimos. Três minutos. Vamos até 48. Vai para a compreensão de escanteio do time do Cruzeiro. Lá vem a bola para a área. O toque do Aristissabro de pé direito. Ela vai lá embaixo do gol para ajudar a defesa. O Fabrício. Agora ela vai embora para tiro de meta. O Cruzeiro está indo a 64 pontos. Na sequência do campeonato. O Cruzeiro tem o Vitória em Minas. E o Criciúma em Criciúma. O Corinthians pega o Juventude no domingo em Caxias do Sul. E depois recebe o Vitória. Chegar em Caxias com duas derrotas consecutivas. Vai ser pressão para cima do Corinthians. Veio cruzamento do Leandro. Ganha arremesso lateral. Daqui a pouco a gente vai ver o gol marcado pelo William. O gol do Santos. Agora tem um arremesso para a equipe do Cruzeiro. Vai o Leandro para a batida. Tem pouca pressa. O Fabrício encosta no Aristissabro. Leandro vai para a movimentação. Joga a bola dentro da área para o Márcio. Vamos ver o gol de empate do Santos. Gol marcado pelo William. Davão a zero para o Juventude. Gol no primeiro tempo do Índio. Agora o cruzamento e o gol de cabeça do William. O Santos empatando o jogo. Um para o Santos. Um para o Juventude. Santos que sábado tem um jogo importantíssimo contra o Internacional em Porto Alegre. Sábado às quatro da tarde. E o Corinthians às quatro da tarde pega no domingo o Juventude. O Fabrício joga a bola para a área. Passou pelo goleiro Gomes. Mas não deu para o Ju fazer nada. E o Cruzeiro vai jogar em casa contra a equipe do Vitória. Bom, Dadá, está chegando o final da rodada. Uma rodada toda azul, hein, Dario? É, a minerada está vibrando. Deus está sendo bom demais. O Cruzeiro está merecendo pelo que fez no todo do campeonato. Agora eu não esperava uma facilidade tão grande e uma vitória tão tranquila do Cruzeiro quanto o Corinthians aqui no Bacaembu. Afinal de contas, o Corinthians tem uma história que não está sendo respeitada por esse time. Embora o time do Corinthians com o Jameli tentou o lance com o Bobô, protegeu, jogou de novo para o Jameli, tentou correr, perdeu a força de bola. Na sequência, o time do Cruzeiro domina com o Felipe. Felipe Melo faz a abertura para o Maurinho. Dá o pique, o Maurinho, 47,5. Vai o Maurinho, tocou, tocou muito forte. Ganha o escanteio. Casa Grande, uma rodada toda a ela do Cruzeiro. O Santos empatando, o São Paulo perdendo, o Inter perdeu. O Criciúma deu uma empatada, ele vai ficar só assistindo amanhã o Curitiba. Vai ficar assistindo e está bem no campeonato e isso aí é real. O Cruzeiro está muito acima nesse momento, depois de sábado, do que os outros. Os outros são tão desiguais. Então o São Paulo sai, perde, fora, empata em casa. O Santos está empatando em casa. Quer dizer, é normal. O Cruzeiro não, ganha em casa, ganha fora, porque está muito melhor com os outros mesmo. Terminou em Curitiba, Paraná 4, São Paulo 2, fim de jogo. É a cobrança de escanteio. Subiu, tentou o Felipe Melo, a bola fica com o time do Corinthians. É o jogo de sábado, foi um jogo emblemático, né? Termina na Vila Belmiro. Juventude Santos na Vila Belmiro, 1 a 1, termina aqui. 1 a 0 para o Cruzeiro. Vai a 64 pontos. O Corinthians fica com 46, duas derrotas seguidas. Está para terminar o jogo. Lá é no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani está ganhando do Flamengo. A loja é no Brinco de Ouro da Princesa.